O Batendo Prato da Bantv está no ar com uma pessoa que eu pago um pau no quesito DJ. Quando eu falo DJ, não é somente a sigla, né? Eu estou falando de um cara que pesquisa, tem repertório pra caramba, tem técnica absurda, sabe ensinar, sabe tocar, porque são coisas totalmente distintas, e porra, é um DJ completo. Mestre DJ Akin, hoje ao vivo aqui no Batendo Prato, esse cara aqui, tudo bem, velho? Tudo bem? Obrigado, hein? Eu que agradeço o convite. Já chamei esse cara aqui 500 vezes, um cara sempre com... Também, pra você que não conhece, que eu acho muito difícil, vai entender todas as coisas que esse cara faz. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque tem coisas que ele faz que você nem sabia. Sempre pro lado da música, acaba. Vamos dar boa noite aqui para a nossa entidade. Boa noite. Eu sou o Anderson Farias. Tudo bem. Estava com saudade de mim? Estava, senhor. Parabéns. Duas semanas com programas gravados e hoje ao vivo. É isso aí, exatamente. Bom, então já estão perguntando aqui se eu já vou ter de viagem. Sim, o programa é ao vivo, agora são 20 horas e 35 minutos, 20 horas e 35 minutos confirmado, com 79% da minha bateria. Isso, inclusive, é ao vivo, porque a hora que acabar eu também posso mencionar. Mestre Akin, vamos lá. Bom, já tem gente aqui no chat. Pessoal, vai segurando aí as perguntas, a gente vai batendo um papo e depois a gente vai recebendo as suas perguntas. Vamos fazer aqui. Porra, Akin é o seu nome mesmo? Não, meu nome é Marcos, né? Ah, não, já não sabia. Marcos Roberto, de batismo. Eu pensei que era Joaquim. Não, pelo amor de Deus, cara. Já chega... Não, mas então, mas olha que ele é Marcos Roberto. Marcos Roberto. Que tem tudo a ver com o Akin. Na realidade, o Akin, ele veio de... Foi um batismo de um grande DJ da década de 80, que é o Marcelo Tudaboni. Não sei se você vai se recordar do Dynamic Duo, Marcelo Alexandre. Então... E de onde veio o Akin? Ele produzia, veio do Rakim, cara. Um rapper, do Paid in Full. Entendeu? Isso um bem, um pouco antes da década de 80, 84, 85, por aí. Você já usou o DJ Marcos? Eu usei o DJ Marque, cara. Você usou? Usei. Mas com C? Com K. Com K também? Com K. Porra, negão, não deixa... Mas é, o Marque daquela época era menor, era bem novo. Ele também era o Marco Antônio da Silva. Era o Marco Antônio da Silva, ele já estava acontecendo. Aí o Marcelo chegou pra mim e falou assim, pô, esse negócio de Marque é americanizado demais, troca. Falei, pô, tá vendo? Deia ter deixado. Mas aí, então, quando você foi usar profissionalmente falando DJ, aí você já usou Akin, não? Não, na realidade era... Me chamavam muito novo, eu comecei a tocar muito cedo, né? Comecei a fazer festa em casa de família. E eram Marquinhos, né? Naquela época que você fazia bailinho de garagem. Sim, sim, sim. E eram Marquinhos, Marquinhos pra cá, Marquinhos pra lá. Que legal. O cara que passa música. Não tinha DJ, entendeu? Essa coisa da nomenclatura DJ, né? As pessoas não falavam, né? Mas era Marquinhos, o carinha que tem o disco, o carinha que compra o... O cara que faz o som. Faz o som. Quando você fala muito cedo, dá uma ideia pra gente aí. Muito cedo, 10 a 11 anos de idade. Já fazia? Já fazia festa, cara. Caramba. Fazia festa porque eu gravava muita fita de rádio, editava já. Quem era a referência na época? Grego. Olha que legal, velho. Grego foi, depois Iraí. Iraí. É. Foi o grego, o grego foi... Com o grego você chegou a trabalhar? Não cheguei a trabalhar. Mas em Iraí você ficou... Trabalhei 14 anos. 14 anos, exato. E o gregão, na realidade, ele foi a minha referência, porque até então, vamos voltar um pouco a história, porque a gente não... Nós não tínhamos... Eu não tinha condições de ter... Não sei nem se tinha FM, a gente ouvia, sei lá que rádio que eu ouvia, se era Celso Difusora, se era M, não lembro. E eu sei que... Acho que foi Pan, uma dessas rádios. Sim. E eu vi o cara tocando uma música editada e mixada, que eu já tinha o disco, eu não lembro qual foi. E eu falei, poxa, eu preciso fazer aquilo. Eu já tinha uns discos lá que eram contínuos, né? Não sei se você lembra dos discos da Keitel. Total, opa. Então, que tinham 600 músicas de cada lado, com 2 minutos cada música, entendeu? E eu peguei e falei, poxa vida... Referência, inclusive, passou um livro. Passou um livro, com certeza. Lançou todas, né? E aí eu falei, poxa vida, eu queria fazer isso, eu queria fazer uma música e encaixar na outra. Mas como? Eu só tenho... Nada. Entendeu? Aí foi esse que, de repente, minha mãe comprou um aparelho de som. Pra gravar. Pra gravar, um 3 em 1. E sim, 80. Entendeu? Eu falei, poxa vida. A primeira montagem que eu fiz foi copiar o... Acho que foi o Cast Beat do Tisque Valley. Fazer aquela repetição. Isso você conseguiu baixar, digitalizar nada? Eu não tenho, não tenho nada digitalizado. Isso eu não tenho. Eu tenho algumas coisas em cassete, mas... Mas essa mesmo... Tem algumas coisas em cassete? Tenho, tenho algumas coisas. Tem umas coisas bem legais. E tem o tape deck? Não. Que funciona, não. Não, eu não, eu não. É assim, não, na realidade, o tape deck até tem, eu mandei consertar, mas um Tascão. Não sei se você... Depois você me fala onde que eu conserto aquilo lá que eu não consigo. Tem pitch o meu, inclusive. Tem um Tascão aqui que funciona. Sério? Vamos colocar a primeira música. A primeira canção, quando eu tinha... Não tinha nada. Não era nem nascido. Foi o primeiro disco que eu risquei dos meus pais. Entendeu? Riscou, no sentido... Riscar, não é figurado, risquei mesmo. Ah, é? Danificou. Danifiquei o disco, eu tinha três anos de idade e era um disco de bolero, de 1966 a 68, que é o... Riscou porque gostou muito ou riscou porque... Não, porque eu achava legal a vitrola, aquela coisa rodando ali, né, girando, e agulha aquelas monstruosas, né, o... Sim. É um aparelho da General Electric, não sei se você lembra, de móvel que abria esse por cima, assim. Aí eu peguei o disco da minha mãe, Canção para Namorados, do Carlos Alberto. Opa, não é essa. E essa daqui já é... Essa aqui já tá mais nova. Opa, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Olha aí. Então, esse disco... Chama-se Ansiedade. Você é um cara ansioso? Pra caramba. É? Pra caramba. Olha aí. Batendo o prato sempre... DJ Ban by Night. É lógico. Você acha que a gente... DJ Ban? DJ Ban by Night. Olha que legal, velho. Então, vamos pular essa parte aqui. Esse foi o disco que eu risquei. Pronto, beleza. Não tocava. Nem tocava. Três anos. Tinha três anos. Já temos aqui... Aí... Notícia do primeiro... Do DJ mais jovem do nosso país. Do nosso batendo. Que eu risquei. Primeiro loop que ele fez. O disco riscado era o loop. Era o loop, era o loop. Era pra tentar fazer... Era o loop. O loop, exato. Aí depois apareceu esse disco aqui. Meu, tudo começa meio lento, sabe, cara? Primeiro artista que eu ouvi, que eu achei... Falei, nossa, é isso. Era novo, também tinha 34 anos. Steve Wonder. Aí a coisa foi ficando melhor, né? Sim, claro, claro. E não riscou o disco. Não, esse eu também risquei. Ai, caramba. Era tema da novela, o Semideus, cara. É de 73 o disco. Eu risquei tudo. Nossa, tava na cena. Meu, era muito show de bola. Só que o que é engraçado... Pode deixar de beijar? Pode deixar tocar. Pode ficar à vontade. Essa música é maravilhosa. E o que aconteceu? Esse disco, o Semideus... Nesse disco já continha. Steve Wonder, The Classics 4. Tinha Marvin Gaye, Let's Get It On. Que Let's Get It On, de 71. Saiu num disco. Queen of the Gang Funk Stuff, The Supremes. Tinha Eta James. Então, eu já cresci com aquela cabeça. Só tinha artista ruim, né? Então, você já cresce. Você falou, isso é legal. Vou ficar ouvindo. E a ex que surge em 75, o disco da Escalada. Vamos trocar. Vamos. Gente, eu tenho tanta... Eles pediram 15 músicas. Eu trouxe 170. Ele vai ganhar do Marnell, cara. Vamos fazer um Batendo Prato. Batendo Prato. Só que, assim, o engraçado é que meus pais ouviam muita música. Eles não eram músicos, mas ouviam muito som. Então, era muito misturado aquela coisa de ouvir o blues, o jazz, o rock, o brega. Eu chamo de brega, mas era música popular, né? Sempre foi música popular. E eles ouviam de tudo um pouco e aquilo você vai absorvendo, né? Poxa vida, eu criança, eu ouvia a Expressley, cara. Eu ficava louco. Falei, nossa. Aí ficava imitando. One, four, the money, two, four, the show. E era muito engraçado, cara. Minha amiga fala, pô, esse moleque vai mexer com música quando crescer, entendeu? E esses discos de novela, essas coletâneas, elas foram muito importantes para a minha evolução musical. A gente não tinha grana para comprar disco, entendeu? Então, se você tinha um disco que continha muitas músicas, entendeu? Sempre foi favorável, entendeu? Esse disco é maravilhoso. Até mandando uma novela, dessa novela escalada, tem Ray Charles, Elvis Presley, deixa eu ver o que mais. E o Sedaca, Platers, sei lá, tem uma série de artistas, entendeu? Só que assim, independente de eu não ter vivido essa época da década de 50, 60, eu fazia questão depois, quando eu fiquei mais velho, para conhecer o trabalho de cada artista, entendeu? Então, quer dizer, eu fiz uma regressão, né? Sim, agora, esse lance de pais falarem, esse menino, esse moleque vai viver de música e tal, quando que surgiu a parada do DJ? Porque viver de música, eles poderiam pensar que fosse qualquer... Não, na realidade, o lance da discotecagem, isso foi uma... Chega a ser engraçado, porque eu queria ser cantor, cara. Ah, você queria ser cantor? Mas já tem coisa, já rola uns aqui no banheiro? Ah, rola, rola. O pessoal que frequenta as viagens flashbacks, às vezes eu mando uns... Ah, é? Uns gargantão lá. Dão umas cantadas, mas dão umas desafinadas, dão emendadas. Porque locução você faz. Faço. Chamada de rádio você faz. Faço também. Tenho certeza que muita gente não sabe o que você faz de chamadas. Faço, faço, várias chamadas. A gente tem chamada dele aí, por ali? Chamadas, as próprias chamadas das... Dos trabalhos de áudio, dos vídeos, tem todos... A maioria é tudo aqui, pra você que não sabe, a maioria é tudo... Esse cara aqui... As últimas aí foram do... Eu fiz aí, Brodo, Indústria, Rapsod... Indústria! Dessa sexta, Indústria atrás. Aí. Bunnies, tocando todas as músicas. Opa! É, com aquelas todas... Essa sexta, pode ir lá que eu tô lá. Essa sexta lá. Vou receber o cachê lá. Não, vai lá. Então, e a coisa do DJ, ela foi justamente porque... Sempre tive paixão por música, eu falei, poxa vida, eu gosto de ver a galera dançar. Entendeu? E... Você já tinha visto algum DJ tocar? Já, cara. Os caras levavam todos os meus discos. Como assim? Ah, eu comprava os discos nacionais. Eu comprei o meu Tom Tom Clube, o H-Bazing Crew, na década de 80. O Bonitão trocava com os caras, porque os caras trazem um James Brown que eu nunca tinha visto na minha vida. Moleque, tinha 10 anos. E eu te trago daqui a pouco, eu vou tocar no baile ali. E já era? Nunca mais voltava. E o James Brown, ele nem tocava. E nem era o bom. Eu era tão idiota, porque eu dava o disco bom, novinho, e o cara me dava o disco zoado. Aí você pegava o time mais. E nunca mais voltou? Não, não tinha nem. Nessa época não era nem a época do Scratch, cara. E nunca mais voltou. Putz, cara. Eu ficava revoltado, mano. É, velho. É, era. Aí, putz, daí... Dá pra você cobrar. Estamos ao vivo aqui. Agora não dá mais. Não sei o que esses caras estão, bicho. Nem precisa mais agora. Agora não tem tudo aí. Mas sou bem engraçado. É o quê? Você que no passado afanou o disco do Akin. Olha, atenção, você ladrão de disco. Ó, continua. Foi na tela. Aqui um cara... O que que nós temos? Ah, esse daqui é o... Esse é o mestre, né? Esse aqui é... Esse é 60, entendeu? Se tiver mono, você não consegue ouvir. Mas na TV, né? Tá lá, eles conseguem talvez ouvir o vocal. É. Né? Parece fora de fase, né? É, porque tá mono aí, né? Ó. Dá pra fazer uma versão, né? Ó. Estou me sentindo homenageado nesse programa. Olha, você está aqui acompanhando o Akin Cantor aqui. Muito bem. Tá, então o lance do DJ surgiu do nada. É, na realidade, o DJ surgiu justamente por conta do... De gostar tanto de música e eu senti a necessidade de fazer alguma coisa com tanto som que eu tinha, com tanta... Aprendendo a mixar, tinha que mostrar pras pessoas. Sim. E começaram a rolar. Como todo mundo começa, umas festinhas em casa de família. Claro. E você vai tocando, vai tocando as festas, vai fazendo a galera dançar. Só que aí a coisa tomou uma proporção que eu não esperava. Entendeu? Todo mundo me chamava pra fazer festa. Aí todo mundo falou, ó, vai na casa do Marquinhos, ele tem as músicas, é o cara que toca, tal, e copiava as viradas da rádio, do rádio, né, que eu gravava em fita, tentava fazer a mesma coisa. Colocava dois, três em um, com caixas invertidas, tocava um, ficava segurando com o dedo, sabe, aquela coisa. Você lembra do toca-disco, do equipamento mais precário que você tinha fazendo festa? Grundig. O que que é? Grundig. 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 O que que é isso? Não, já era um toca-disco, um Grundig. Mas era trezinho ou só... Não, era só toca-disco com a MFM. Caramba, vamos ver se a gente... Você vai achar um Grundig. Enquanto isso eu vou colocar mais uma canção. Grundig, puta que, pai. Grundig, fudeu. Putz, cara. Grundig, fudeu. Caraca, mas apareceu aqui. Olha, o nome acertei. É Grundig. O nome acertei, com G, né? Agora, precisa colocar aqui. Putz, é... Tantable, não. Toca-disco? Como é que é essa merda? Aqui. Eita, pô! Vamos ver se ia sair aqui. Vamos, atenção, atenção, atenção. Vamos ver. Na tela. Aí. Desculpa. Vai. Vai aí, vai assim mesmo. Vamos lá. Só pra ver se é esse. Era parecido. Parecido. Esse é o PS2000. Não, esse já era internacional. Ah, esse já era... Não, esse já era top. Essa borrachada aí, meu. Não, esse era top. Não, pode voltar mais uns 30 anos aí. Ok, bom, bom. Esse já era o topzão? Não, esse já era picape, pô. Putz, né? Não, era toca-discos. É um... De madeira do lado. Era bem... Ah, então esse daqui também. Esse daqui é fino, hein? Olha aí. Na tela. Na tela. Ó. Caramba, cara. É, essa foi uma... Parecida com a primeira... Primeiro toca-disco que nós tivemos. Só que não era automático. E isso aqui você tá vendo dentro de uma caixa. Esse bagulho aqui, ele deve sair. Essa é de móvel. É. Ele deve sair. De móvel ainda tem o pino de seis discos ali, ó. Putz, fodeu. Ixi. Automático ainda. E tem o botão de cinco. Ele tira, 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 tira que os mimimi vão brigar. Não tem. Não tem botão de cinco ali, está louco. Cara, qualquer hora eu... Eu falei assim, bicho. Eu quero... Falei pros caras, vamos fazer uma festa de DJ da antiga? Falei, como festa de DJ da antiga? Vamos botar... Vamos colocar assim. Não vou colocar Garrard ainda, mas vamos colocar pelo menos... Toca Descompete. Duas BD 250 e um Tarkus. Tem aí, tem aí. Pode falar, pode falar. Cara, bicho, botar um Tarkus ou senão um... Como é que chama? Aquele... Corus? Corus tem aqui também. Tem o Corus. Não, São 200 é show. É top, né, cara? Top demais, né? Ó, uma canção de 1976 que eu enchi o saco do meu pai pra comprar o disco. Eu tinha seis anos. Nesse ano tinha muita coisa foda, né? Muita coisa. E aí, o que você fazia, velho? Com seis anos, ele tinha o saco do pai. É, verdade. Tem irmão hoje, mano? Tem, tem o irmão. Meu irmão, eles acreditavam. Meu irmão, ele é um ano mais velho que eu. Só que mesmo mais como... Me dá barra, me dá chiclete, Joaquim, me dá disco. Verdade. Meu irmão queria brincar de bicicleta. Aí, eu... Meu primo tinha um tocadis de móvel, né? Meu primo também trabalhou em rádio e tal. E a mãe dele deu um disco da Tina Charles, que era o Dance Lady... Não, o I Love to Love que saiu o primeiro, né? Então eu falei, poxa vida, eu queria comprar esse disco. Pai, compra o disco da Tina Charles, I Love to Love. Aí ele, pô, você não é que aprendeu isso, né, meu? Ou senão do Elton John. Cara, ele me trouxe um disco do Elton John, The Best, cover, da CID, do selo CID, que só saía cover. Eu falava pra ele que não era Elton John, ele falava que era. Não é a versão original. Não era original. Eu falei, não é o Elton John, ele é aqui, é o nome. Pai, não é o Elton John. E eu não sabia explicar o porquê. Entendeu? E aí eu queria o Don't Go Break My Heart e não tinha no disco. Não tinha? Não. Essa saiu bem depois, 76, 77. Entendeu? Isso aí. Bom, então é o seguinte. Então nós já estamos aqui falando já do DJ Marcos. Não, do DJ Akin. Já é, já é Akin. Não é mentira. São seis anos. Tô confundindo ele. Tá. E que Marcos? É, não. Esse aqui é o próprio, né? Ó, beijezinho aí. Da hora. Esse aí, deixa ele tocar que eu fiz até o, acho que tem até uns cortes no meio. Essa? Você que fez? Não, não. Tem um, eu coloquei umas duas ou três aí juntas, que eram mais ou menos as músicas que eu mais gostava da Tina Charles, né? Boa. Aliás, tem muito som bom dessa mulher, cara. Eu acho que não tô... E dessa gama de artistas dos anos 70, o que mais te deu aquele choque mesmo? Fodeu. Dos anos 70? Putz, são tantos, cara. Tina, beijiz. Deixa eu ver. Caramba, você fala pro cara falar um aqui, né? Putz, uma música, meu. Ele vai falar duas, três, quatro, cinco. Tá torturando o rapaz. Vamos lá, 76, vai, vamos ver um artista. 76 é o ano, 76 é o ano. Ah, a primeira música desse artista que eu conheci... Você gosta de numerologia, essas paradas aí, não? Que eu? Não, não. A Camila até falou que ia trazer umas 300 músicas desse artista, mas essa foi a primeira música que eu me recordo. A primeira. Depois eu tive que fazer uma regressão. Faz um beijinho aqui pra gente ouvir. Que eu me apaixonei, assim, de cara. Olha lá. É, a própria. Não sabia, Camila, a voz não... Não. Mas ele não grita. Essa foi boa. Uma música romântica. Camila, algumas músicas... Pra quem não sabe, a Camila, a esposa do nosso querido Ant, está aqui na nossa plateia. Aliás, tem uma galera na plateia aqui. Faz um zap. Tá cheio isso aqui. Tá cheio isso aí. Camila, algumas músicas o Michael Jackson gritava, outras eles faziam para as pessoas gritarem. Oi. Ó, essa é boa, hein? Uuuuh! Uuuuh! Então, e na realidade, é que assim, o pessoal fala, poxa, desde quando você ouve Michael Jackson? Eu ouço desde criança, mas assim, a primeira música que me cativou, além de bem, naquelas outras, foi o Ander In Your Life, que foi de 75 e tal, 76, aí justamente 76. 76. Né? Que tem mais canções, né, em 76. Vamos pular 76, que já tá meio chato. Não, Fabio, aqui, cara, você pode se quiser. Cara, senão eu vou ficar em 76, cara, eu não vou sair mais daqui. Não, fica frio, velho, fica frio, é nóis, aqui é nóis, tamo junto misturado. Então, tá, vamos pra mim, pode ser 77? Pode. Enquanto isso, quero aqui agradecer as pessoas, vamos lá. Grande mestre hoje, o Edmar Andréjos. Sim. Ô Andréjos, pô, legal o seu nome, cara, Andréjos, né, já tem um Andréjos. É DJ também? Não. Porque se for o nome, tá com o nome perto ali. Marcelo Paulinho, aqui da House, DJ Bruno Mó, dizendo o melhor DJ do Brasil, na minha opinião, me inspiro muito nesse cara. Obrigado. Queria dividir com você e com o Akin, vocês dois foram meus professores em época diferente. Eu? Você? Eu? E o Akin? Pô, que legal, Marcelo. Bacana, cara. Aí sim. Eu, como DJ, são poucos outros DJs que eu admiro. O Akin é um deles. Valmir Antônio Tioci diz. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aqui Débora Lopes, nós aqui do canal DJ, estamos dando um abraço para o DJ Akin. Valeu, canal DJ. Que mais? Akin, boa noite. Você tem um quadro chamado Dr. Sampo, onde você desconstrói a música. Sim. É. Revelando samples de músicas antigas, entre outros macetes. Calma aí que nós vamos falar mais sobre isso, que nós estamos lá em 70 e pouco ainda. Isso aí. DJ Marco de M-Flash também toca pouco esse cara aí. Vixe, esse zoado também, hein? Isso aí destrói. Aliás, mano, se eu... Olha, vou casar com uma preta e vou colocar o nome de Marco. Murphy, Akin, o Marco M-Flash. Fudeu, meu. Todos os Marcos negão, fudeu, mano. Vou casar com uma pretinha. Casar não. Vou dar uma pintada na minha mulher. Pronto, vou dar uma pintada na minha mulher. Olha isso, cara. E aí, agora? Você lembra disso? Isso é 77. Isso é... Espera um pouco, porque eu não sou... Cara, eu não sou tão... Sabe? Você vai lembrar. É Diddy Jackson, Automatic Love. Ah, isso então. Exatamente. É que essa versão aí já... Ó. Isso foi um grande clássico. Chefe, a gente tem que avisar pro Akin, né? Que no final do programa o pendrive fica aí com as musiquinhas. Caralho, ele trouxe a pôr do computador. Serve, né? Serve o computador? É D, melhor ainda. Tem mais músicas. É isso aí. Então, a Diddy Jackson, na realidade, foi um marco, foi engraçado, porque era tema da novela Dancing Days e, assim, foi aquele boom nessa época, né? A gente é tudo criança, né? Sim, sim. Querendo... Ó, uma história engraçadíssima. Não faço isso em casa, se tiver criança assistindo. Puts, você lembra as árvores de Natal como eram? As bolinhas? Eram tudo de vidro, né? Sim. Aí, minha mãe não deixava os bonitos aqui no Natal ligarem a árvore de Natal pra não quebrar as bolinhas. E ela deixava em cima da geladeira. Aí o bonito aqui queria fazer discoteca em casa. Aí eu subi em cima da cadeira, puxei o fio, a árvore caiu. Cara, quebrou tudo, cara. Eu ouvi essa música na chinelada, entendeu? Automatic tapa, pá! Automatic tapa! Foi, foi engraçado. Foi engraçado. Tem umas histórias muito bacanas, assim. Fora isso que foi um marco na época, não só nesse... Vou voltar a falar do vinil de novela, né? Porque esse disco também saíram várias coisas, vários sons, Harmony Cats. Tinha, sei lá, tinha Village People, isso, Village People. Tinha Genesis. Rivers of Babylon. É, Bonnie Am. Bonnie Am. Isso. Acho que é melhor eu sair desse programa, eu tô sobrando aqui. Os caras... Não é, cara, porque... Os caras lembram de tudo, velho. Esse disco era muito bom, só essa música. É bom pra caramba. Era uma versão muito curtinha da Gigi Jackson. É, aquela versão rádio, né? Era soltamente. Bom, esse é o grande clássico, eu não podia deixar passar batida, né? Com certeza, com certeza. Apesar de eu não ter vivido os anos 70, né, total, principalmente essa parte da disco, né, foi aquilo que eu falei, eu passei a ouvir muita coisa antiga, né, quando mais velho, né, pra poder entender um pouco essa coisa da música, né? E até hoje ainda rola uma surpresa, né, cara? Exato, pô. Exato, né? É, tudo. O meu quadro do Dr. Sempre, eu descubro umas coisas ouvindo clássicos, assim. Pode querer. Pô, tem um... Depois eu vou até falar de um que foi até engraçado, eu tava em casa, acho que, sei lá, fazendo comida, alguma coisa assim, cozinhando, fazendo alguma coisa, que eu cozinho de vez em quando. É mesmo? Eu gosto, eu gosto, é terapêutico. Legal, velho. Eu gosto, eu gosto. Não sou, não sou expert na cozinha, não, mas eu sei fritar uns ovos, entendeu? Ó, bicho, pelo menos Deus. E aí você, né, eu tirei porque você tem live e eu toco demais esse som, então tem uma hora que não dá mais, né, cara? Vamos voar. Não é nem que não dá, né? É pra já guardar a energia pra tocar a próxima. Lógico. Ó o grande clássico, também de 77 aí, o Giorgio Morodo é pai de tudo, né, cara? Essa é repetida aqui. Tá tocando pela terceira vez. Terceira vez. Você tá brincando. Uma das poucas, mas é difícil repetir a música aqui. Mas é fantástica essa melódia. Essa é foda. Não, várias são fosas, mas é que é difícil os caras repetirem aqui. Sério? É que o Giorgio Morodo, cara, ele é... Aliás, o seu programa, que dia que é hoje mesmo, gente? Quinta-feira. 27 de agosto. Programa número 51, parabéns, é isso aí. Quinta-feira é esse... Esse é o 51? Hoje é o 51, né? Boa ideia. É, 51. Boa ideia. Tá vendo? 51 programas, repetiram um pouco as músicas, tá bom, pô. Que legal. E aí? É, era uma das músicas que eu lembro quando criança, assim, que tocavam muito também. Essa, a Patrícia Hernandes, aí depois a Dana Summer, que foi a produção do Giorgio Morodo, né? A Rainha, né? E vamos agora... E fala a verdade aqui, é contemporâneo demais esse negócio. Pô, demais, cara. Você toca isso aí numa pista, acho que pode passar com música nova. Mas peraí, mas peraí, peraí. Vamos perguntar. Você toca bastante nos clássicos aí, né? Sim, sim. Quando você toca essa música, acontece dessa forma? Acontece. É, que legal. Que música que não acontece pra essa galera aí? Putz, cara. Fala uma aí que você fala, puta, essa não vai de jeito nenhum. Que você curta. Dessa época? De qualquer época. Porque essa daí, eu achava que não ia. O Giorgio Morodo vai, vai sim. Vai, depende da hora que você toca. Vai botar lá, na hora que... Três horas da manhã que você vai... From here to eternity. Daqui pra eternidade, né? Vai embora, né? Mas rolam os Moisés numa festa dessa? Claro que tem. Já aconteceu, tipo, você tocar o Chique e o pessoal fala... Meu, esse cara tá louco. Sério? Já, já. Acontece. E tem hora que você toca a pior... Sei lá, já toca umas coisas esquisitas e vão. Show. Uma vez abri a pista tocando o Andrea True Connection, que é o clássico, no More More More. Legal pra caramba. Abri a pista, assim, tipo... Mas já era um pouco tarde. Eu tocava no Mary, então era uma hora da manhã, mais ou menos. Cara, nego, gritando assim como se fosse, sei lá... Estádio. Eu falei... É, é verdade, um estádio. Eu falei, nossa, cara, que isso, essa música causou isso. E tem de noite que você vai tocar o mesmo som e não funciona. E não funciona, né? Da mesma forma, entendeu? Só aí. Bom, grande clássico, né? Música de 75. Ok. Entendeu? Bom, a gente já avisou aqui no Batendo Prato. Você quer ouvir a música inteira, você vai aí no YouTube, você vai na tua casa, você compra, você ouve. Aqui a gente toca aquele trechinho e procura falar em cima, porque senão o YouTube fica bloqueando. Então, graças a Deus, nós só temos dois programas bloqueados pelo YouTube. Então, vamos tentar manter essa média. Vamos na mesma sequência aqui do... Vamos, vamos, vamos. São os grandes clássicos aqui que eu... Inclusive, a gente tocou o KC, vamos tocar mais uma música que é a autoria dele. Que muita gente não sabe que... Que eu... O Jimbo Roney é intérprete, entendeu? A produção é do KC e a letra é do KC, a composição é dele. Tudo dele? Tudo dele. Tudo do KC? Tudo do KC. Ele que bate a carteira. Ó! You Get Me Hot, Dance Across the Floor, o álbum todo, é tudo produção dele. Tudo produção dele. Sunshine Band. Que legal, velho. Não sabia. E tem muita gente também que não sabe que as backings... As backings do KC é o Company B. Também sabia. A Charlotte, né? Olha que bacana. É. É mesmo. No meio do show do KC, ela entra cantando Fascinated. É... É louco, assim. Olha que legal. Muito louco. Muito bem. DJ Selmino tá dizendo aqui um grande abraço aí, valeu. Tem mais aqui, Luiz Henrique Chelão. Grande Chelão, valeu. Pergunta pro Akin como aprendeu a fazer Scratch. Qual foi a sua influência nisso? Fala certo aqui, Scratch. Não Scratches, né? Pra galera não ficar mal. O Scratch começou com Grandmaster Flash. Grandmaster Flash? Grandmaster Flash. Foi o primeiro disco que eu tinha curtido. Você acredita que aqui na parede da banda, ali na entrada, nós temos só dois gringos. Grandmaster Flash e DJ PR. Sim. E aí nós, os mimimi, queriam ser... É bom falar com o gay deles. Não, porque o Grandmaster Flash, na realidade, é engraçado, porque na década de 80, eu tinha um... Putz, cara, foi justamente o áudio que eu não tenho pra te mostrar. Tinha saído uma música, uma montagem, chamava The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheel of Steel. Que entra o Chic, a Another One by the Dust do Queen, entra uma série de coisas, um monte de Scratch e colagens. E isso... Falei, caramba, como que o cara fica fazendo aquele barulho, né, cara? É com disco, é com disco. Vai o bonitão aqui, coloca o disco principal, né? Que eu tinha, não sei qual que era, não sei se era um Fatback, que eu tinha o Got To Get My Hands On Some. Não coloquei nada embaixo, né? Do prato do 3 em 1, que eu tinha um Ico HS124. Depois, se você conseguir puxar, é o meu tocar disco do coração, onde eu aprendi a tocar, que não foi numa Technics. E aí eu risquei todo o disco. Na realidade, eu... Qual que é o... talvez você falou? Chama-se um Ico AHS124. AHS? AHS124, é, um Ico. Ico, vamos lá. Foi com esse cara aqui? É. Ai, que do caralho. Ai, que do caralho, né? Peraí. Putz, as imagens são bem bostas mesmo. É, mas... Vamos lá. Não podia faltar o Timanha. Olha aí, pra você que... Putz, deixa eu ver o que eu consigo fazer com essa merda aqui. Vai, 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 abre aí. Na tela... É o próprio. É esse cara aí. Igualzinho, cara. É o próprio. Ó, se você tiver um desse em casa, por favor, me venda. Vou comprar só pra guardar. Verdade, porque eu aprendi tudo nele. Eu editava nele, fazia tudo nele. Entendeu? Na fitinha, né? Para ali na balda e tal. A pausa dele era zoada. É. Porque a pausa dele era mole, entendeu? Quando você tentava... Dava aquelas espirradas, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá no chat. Vamos lá. DJ Cheirosa MSP Moílio Castro. Valeu. Patrícia Ferzan, muito obrigado. É isso aí. Toninho Silva. Bom, pergunta pro Akin como ele se sente quando ele toca uma música a baixo volume. O pessoal canta a música de uma vez, numa voz só. Como você se sente? Porra, feliz. Feliz, né? Exatamente. Feliz pra caramba. Feliz pra caramba. Vamos ver aqui. Temos mais aqui. Mas espera aí. Sobre esse negócio aí, não é o rap que a galera canta quando a Akin toca. É o quê? É o Erasure. A Little Respect nas peças da véia. Pô, também, cara. A galera canta muito. Ah, ritão também, né? Também. E essa aí também não tem jeito. Exatamente. Tá bem. Tem mais perguntas aqui, mas a gente vai pro break aqui, rapidinho. E aí? Tem alguma coisa pra falar desse senhor aí, não? Eu queria trazer todas as canções aí do Tim Maia pra poder tocar. Ah, mas como sempre, se ele dava no show, você também pode... O Tim Maia faltou até depois de morto. É muito som, cara. É muito som do Tim Maia. Vamos para o break rapidinho. Vamos finalizar com um vídeo seu. Um dos vídeos, né? Tem vários vídeos aqui. que você consegue ver todos os vídeos do DJ Akin na página dele, que é youtube.com barra DJ Akin, né? Dois vezes o N. Tem lá vídeos, produções, tudo que o cara faz. Tem até talk box, os canbaus. Tem, tem. Tem tudo. Mas vamos finalizar com um vídeo aí. Corta aqui pra gente. Isso aí. Pô, pô, tadinho. Tchau, 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 tchau. É, mega embaçado o homem aqui. Mestre DJ Akin hoje no Batendo Prato. Muito especial. Muitíssimo feliz de estar aqui com esse homem. Uma alma muito boa. Olha, tem uns caras aqui falando que quando conversa com você, só fala em fader. Deve ser o seu milho, cara. No mínimo. Aí o outro aqui, o outro já postou, e no fader, e no não sei o quê e tal, tal, tal. Você já colocou muitos daqueles Gemini, Numerx pra fritar muito? Pra caramba, pô. O Berserk, não durava. Não durava, eu até desistia. Qual que era o mixer dos seus sonhos? Que hora que você pegou mesmo, você falou, puta que pariu, que legal. Foi o 2200 da Gemini que o Cash Money usou. O 2200 da Gemini, que a gente já mostrou aqui em várias edições. Sabe o que aconteceu? De madeirinha, não. Eu não tinha toca-discos. Eu não tinha toca-discos, eu tinha o mixer. Daí eu peguei e emprestei pra um amigo meu, né? E ele acabou com o mixer, era zero. Acabou? Acabou, o fader não existe, porque eles ainda não tocavam. Ele arregaçou o fader. Sério? Arregaçou, ficou zoado, assim. E quando você, que ano que você teve um equipamento bacana, assim, que você fala, porra, agora... Meu equipamento, na realidade eu fui ter toca-discos, nós compramos, né? Eu e meu compadre, o Jean, que é meu antigo sócio lá da Reader, nós compramos toca-discos e nós tínhamos 22 anos de idade, que são os toca-discos que eu dou aula até hoje no estúdio. Que legal. Eu não tiro os toca-discos. São as MKs. São as MKs. Esses foram os primeiros técnicos, entendeu? Que eu tive na vida. Você teve já? É, isso depois que eu tinha voltado do campeonato já, eu participei de um campeonato de DJs. Ah, é? Em 1993, o Sul-Americano. Foi eu e o Cuca pra... O GMC? Não, não chegou a ser GMC. Não era GMC? Não era GMC. Era um campeonato sul-americano, foi feito em Assunção. O Cuca, ele ficou em... O Cuca ganhou esse campeonato, na realidade, tem um rolo nesse campeonato, que nem na época ele não tinha entendido. Porque é verdade, porque colocaram, deram o prêmio por Uruguai e não era Uruguaio, e o Cuca tinha ganhado. E eu fiquei em segundo, e depois acabei ficando em terceiro. Eu sei que ganhei uma puta grana, cara. Ganhei, comprei sofá, televisão, não tinha nada disso, já colorido. É, que legal, velho. Tudo em dólar. Que legal. É, putz, foi uma experiência... E eu não tinha toca-disco, cara. Eu treinava com 3 em 1. Eu não tinha toca-disco. Eu já trabalhava até, inclusive, na Fields. Não dava pra treinar, tinha que trabalhar pro velho lá, se ele me matava. E na Fields, quando você entrou, você já entrou dando aula ou você entrou na loja? Eu entrei com o Office Boy. Office Boy e tal. Office Boy. Tô ralando. Peraí, peraí, então vamos lá, peraí, peraí, então vamos lá. Eu tinha feito a pergunta lá, da parada de quando o DJ surgiu. Você falou que o DJ surgiu, não teve pra onde escapar. E o seu pai e sua mãe acreditavam que você mexeria com música, mas não saberia se seria um músico... Na realidade, é minha mãe, né? Minha mãe, ela sabia que eu tinha talento, né? Isso, com 11, 12 anos, ela sabia que eu tinha talento pra música e poderia virar um artista, alguma coisa do gênero. Só que o que acontecia? Eu precisava trabalhar, cara. Pode crer. Não tinha como sustentar de discos, não tinha como comprar, não trabalhava. Exatamente. O que eu, quando eu comecei a trabalhar em mercearia, trabalhando como balconista, essas coisas, aí o dinheiro que eu recebia, eu ajudava em casa. Lógico, lógico. Eu não dava pra comprar discos, entendeu? Aí tinha um brother meu... Em que lugar de São Paulo que você cresceu? Eu nasci... Tem uma mercearia, tá, era bem bairro, assim, bem... Eu moro em bairro, eu moro na próxima vila, a Joaniza, entendeu? Interlagos ali, zona sul. Fazia a feira de domingo lá. É, é... Ah, é? Eu fazia. Você fazia com o Will, né? O Will? Qual? O Gói? Não, não, não. Ele foi depois. Depois ainda? Ele, porra, eu só tenho 10 anos de feirante. Você tá brincando. O Bunny você acha que vem da onde? Banana. Não tem nada a ver com a calça. Tá, tudo bem. Tem medo de me passar. E você sabe que eu falava pras pessoas que o dia que eu fosse no Jô, eu ia falar o porquê. Ele não perguntou. Você perguntou. E você também não perguntou, mas eu falei. Eu também não sabia. Bom, mas enfim. Daí, é... Gente, isso aqui é muito engraçado. Aí o que aconteceu, é... Depois de toda essa história da... Da minha irmã chegou e falou, poxa vida, ele tem o dono, não sei o quê, mas não tem como investir. Foi onde... Isso. Foi onde que ela comprou o Trezinho. Ela comprou a... Eu lembro que nós fomos na... No Mappin. Casas Bahia. Casas Bahia. Casas Bahia. Mesla. Não. Casas Bahia. Casas Bahia. Foi Casas Bahia. A gente foi na Casas Bahia, fez uma prestação louca. Ela comprou o Trezinho. Carni. Carnesáceos. Carnesáceos, exato. Nel? 600 mil vezes. E eu, assim, não passou 3 meses, eu queimei a saída do aparelho. Aí, foi... Tava nem de água ainda. Pera, tem até... Foi do cacete o que aconteceu. Ah, é? Porque ele fechava, cortava de um lado. E era deslizante. Pra ver, o Trezinho, ele cortava do lado. Aonde que eu... Aprendeu a... Aprendi a abrir e fechar o... Entendeu? Você tem noção, mas os DJs são canhotos. Eles fazem scratch performance com a mão esquerda, eu não sou destro. Entendeu? Justamente por causa do lado que queimou o meu Trezinho. Que interessante, velho. É, é muito louco isso, cara. Tá, mas aí, tá. Aí surgiu em algum momento, porra, vai estudar. Não, eu sempre estudei. Estudei, só não fiz faculdade. Não, mas sim, mas vai estudar pra trabalhar, vai ser médio, vai ser de quinta. Não, ela queria que eu fosse torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Aí fui pro Senai, no dia que eu fui a... Nossa, quando eu fui pro Senai, que eu ia entrar pra trabalhar de ajustado mecânico, que não tinha vaga de torneiro, eu dei meia volta e fui embora. Falei, vou trabalhar em rádio. Aí fui correr atrás da Band, meu primo trabalhava lá na Bandeirantes. Não lembro nem o que ele fazia na Band. Prepara mais uma música, pra gente. Aí você foi lá, Bandeirantes e tal. Ele trabalha na Band, daí, ó, o grande clássico, o Chico. Nossa, é 79. Daí, então, aí ele trabalha na Band e eu falei, pô, eu quero trabalhar, bicho, na rádio, não sei o quê. Quero trabalhar com rádio. Fui na Rádio Cidade, fui na Pool, entendeu? Tudo só pra pegar adesivo. E a na Pool encheu o saco só pra pegar adesivo, só pra sentir o cheiro da rádio. Eu tinha vontade, porque eu já ouvi os DJs, né? Sim, sim. Eu ouvi os DJs na Pool, sabe? Eu falava, cara, eu quero estar do lado desse cara, que eu vejo algum desses DJs, que eu vejo um desses locutores. Eu queria ficar perto dessa galera, entendeu? Pra saber como é que era esse mundo, né? Porque a gente, na periferia, você não tem esse acesso. Você fica... Era muito, muito, muito restrito, entendeu? Eu acho que não aproveito... Você sente esse tesão, essa vontade dessa molecada atual? Não. Hipótese alguma. Porque tá tudo fácil. Tá tudo muito fácil, né? Não valoriza. Porque esse tesão que você tá falando, eu lembro também. Eu acho que, quer dizer, muitas das pessoas que vieram aqui, tinham essa mesma vontade de estar perto dos caras, de estar fazendo... E fazia ali por onde, né, cara? Tentava, pelo menos. Cara, eu já cheguei, vi estagiário, o cara que tá fazendo estágio em rádio. Pô, locutor lá, master, blast, é aquele que você ficou... 300 anos pra ver o cara falar no ar, o cara tá fazendo estágio dentro de uma rádio no Facebook. Desculpa, né? Não tá querendo nada com nada, né? Fica na internet, no Facebook, quer dizer que o cara não tá querendo... E você conseguiu o trampo na rádio? Difícil, hein? Ralei o... Nego trabalhou pra cá. Eu fui... Trabalhei numa empresa de... Primeiro fui pro shopping Ibirapuré trabalhar numa loja de office boy. Certo. Boy de loja. Sabe como que funciona o boy de loja? Não faz ideia. Aquele que limpa a loja inteira, cara. Faz café, passa aspirador, é o... O no campo. O cara. O cara. Pra deixar a loja... E detalhe, tinha que trabalhar impecável com o meu patrão italiano. Serviços gerais. Ô, serviços gerais não, era faxineiro top. Aí, putz, saí do shopping, fui trabalhar numa outra empresa, uma metalúrgica, não dei certo. Um dia, meu primo, chega pra mim, tinha anos depois, mas eu continuei trabalhando, umas outras coisas, não deu certo. Fazendo festa, fazendo baile. A primeira equipe de som que eu tive foi a Black Star, que eu toquei... Black Star? Na realidade, era a J... Não, a primeira foi a JBM Music, do Jair. JBM Music? É, foi Jair, 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 Balada. O cara faz festa até hoje, lá na Zona Sul. E é puta brother. A minha era BJB. BJB? BJB. A Zona B? Tinha as equipes de JBM Music. JBM Music. Aí depois virou Mix Masters, entendeu? Aí depois eu saí e fui trabalhar... Me carregaram pra trabalhar com 17 anos no Estúdio Zap, que era uma quadra, a quadra do Estúdio Zap. Existia a equipe Estúdio Zap, né? Que fazia a festa no Saia, mas tinha a quadra onde a Estúdio Zap fazia o som que ficou com esse nome. E nós fomos fazer festa lá. Tinha festa que tava 1.500 pessoas. Tocando Black e um moleque de 17 anos. Só tem uma fotinha assim, que quase não dá pra ver, escura assim no cantinho. Entendeu? Porque a gente não aparecia, né? Então a gente gostava da música, né? E foi uma das maiores experiências da minha vida, essa daí, de trabalhar com esses caras, porque aprendi muita coisa. Ligar caixa, série paralelo, toda aquela gambiaza que nós fazíamos. Bom, passou toda essa história e tal, blá, 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 blá. Fiquei um tempo, continuei trabalhando em outras coisas e tal. E com 20 anos, eu falei, não quero mais, preciso trabalhar na rádio. Em algum lugar que tenha a ver com rádio, aonde que eu vou trabalhar. Uma vez eu passei na Fields, eu queria ver o Iraí e conhecer o Iraí. Queria ver como é que era. Eu falei, eu quero conhecer o DJ Iraí Campos. Eu passei da recepção. Todo mundo queria conhecer o Iraí. Todo mundo queria ver esse cara, bicho. Eu não dava pra ver, não dava pra passar. Beleza, morreu o assunto, fui embora, desolado. Não vi o cara, né? Um dia, meu primo, ele trabalhava na Bullet. E a Bullet ocupava um espaço dentro da FI. A Bullet, pra quem não sabe... A Bullet Records, que era uma gravadora, um selo. Exatamente. E ele trabalhava dentro da... E era dentro da Fields. E ele ocupava uma sala dentro da Fields. Ele falou, o Iraí está precisando de um boy. Você não quer trabalhar? Eu quero. Ah, se boy, vou fazer o quê, né, meu? O que é o... Vamos lá, trabalho de boy. Master Blaster. Falei, eu tenho certeza, se eu tiver a oportunidade de entrar lá dentro, eu vou crescer. Aí o nego vai. Putz, vou trabalhar de boy. Comecei a trabalhar de boy. Ninguém sabia que era DJ. Ninguém sabia que era DJ. Aí um dia desses, numa dessas ocasiões, o Emerson Botto, que era técnico do estúdio, fez um comercial pro Cuca, que ele tinha a escola dele. E aí eu fui lá e risquei. Tava o Leandro e o Emerson vindo. Quem fez esse scratch? Foi o boy. O boy é DJ? O boy é DJ. Que da hora. Aí ele falou, ô, cataloga esses discos pra mim. Ele tinha uma estante, não sei se tem ainda, 5 mil discos lá, sei lá quantos discos que ele tinha. Um mês. A, B, A, Z. Caraca. Caramba. Você conhece música? Conheço. Pô, eu faço um programa na 9FM chamado Flash Tracks, que já era de flashback. Pô, grava um piloto pra mim em cassete. Você tá brincando, olha aí. Ele pediu pra eu gravar em cassete. Eu vou chorar com a senhora. Aí o que aconteceu? Que emocionante, cara. O Iraí não, ele viajou, ele falou, ó, não vai dar pra gravar o programa, faz você. Recebeu um monte de cartas, sim. Ele, talvez ele não vai lembrar disso, mas recebeu um monte de cartas. Que legal, velho. Ele me mostrou essas foram as cartas pro seu programa que você fez no meu lugar. Puta que legal, velho. Ele me entregou. Na hora que foi, eu falei, ah, bicho, aí, depois, professor, as coisas foram a dele. Que bacana, velho. Foi muito show de bola. Ó, arrepiou aqui, ó. É, cara, uma história muito louca, porque depois, aí, claro que tiveram os professores, tinha o Gramaster Ney, que dava aula. Eu era tímido, sempre fui tímido pra caramba. Tô falando pra caramba aqui, gente, mas eu sou tímido pra todo mundo que me conhece, sabe que eu sou tímido. Aí o Ney dava aula, cara, eu ficava prestando atenção pra ver se eu desenvolvia alguma... Pra mudar um pouco o meu jeito, né? Eu sempre introvertido, cara, eu precisava conversar com as pessoas. Tava o Ney e o Glauco dando aula, aí eu ficava assim, porque arrumava a sala, deixava tudo arrumadinho e tal. Aí os caras, às vezes, ou acontecia alguma coisa de balada, os caras não iam, eu ficava repondo a aula pra eles, né? E aí depois acabou o Ira falou, você gosta de dar aula, né? Eu falei, eu gosto. Mas quer uma turma? Falei, quero, ganho mais, né? Olha que legal. E fudi, porque eu tinha que trabalhar. Chegava cedo, abria fields, limpava tudo, deixava tudo arrumado e ainda dava aula e ficava aí, putz. Mas tem bastante aluno seu aqui, ó. Tem, cara. Aliás, Ronald, mande um salve pro Akin. Reginaldo Serra, grande mestre, tive a oportunidade de tocar ao lado dos grandes ícones da mixagem dos flashbacks nos clubes Evolution e Barueri. Barueri. Isso aí. O Akin será sempre minha referência, diria-se ao meio disso. O Marco Jung diz, Akin, você é um DJ com técnica invejável, a quem admiro muito. Gostaria de saber se um dia você pretende sair da linha flashback. Pois seria muito legal ver você tocando outros estilos. Pô, é porque ele não me acompanha, porque eu já toco, né? Você toca. Já toca. É que na realidade... Na realidade o verdadeiro DJ toca música. É, na realidade não, porque é porque é o que acontece. É que a mídia, né? A mídia, ela faz isso. Isso, isso. Entendeu? Rotula muito. Rotulou bastante. Então, ele tinha uma fase... Porque assim, antes do Programa Energia na Veia, eu tocava no Lanterna e tocava música eletrônica. Pô, já existiu festas assim que eu tocava underground, só que o pessoal não consegue falar, pô, não é o cara. Entendeu? Toquei no box, que era antigo massivo, tocava tribal house. Hoje eu sou um dos poucos DJs, talvez, dentro do flash que tocam em todos os cantos. Entendeu? Sabe, eu toco... Essa semana, vou falar que eu abri o show do Kurtz Blow, né? Fiz o set pra ele lá. Vou tocar agora numa festa de LS dia 5, que é o Ur Sound. Faço as festas de Energia na Veia, produzo o Jazz Masters pro Paulo Mai. Puta, legal isso. Que é bem legal esse programa. Tenho o programa de Energia, são duas edições. Faço o meu programa na Rádio Poo, que é web. Então, são coisas totalmente uma fora da outra. Que é bem flexível, né, cara? É, vou falar em... Vai. Música. Toquei o Chico, eu vou tocar um... O marco da minha vida, isso aqui. Sugar Hill Gang, Rap Z Light. Aliás, você tocou o Michael Jackson, tocou o Chico, você não falou nada. Não quer falar, né? São pessoas... Não, não, que não fazem fracas. Não acontece nada que a gente tá falando sobre tanta coisa, cara. Vai falar do Chico, né? Vai falar do Nile Rodgers, Bernadette Edwards, né? Dos caras. Nossa, essa música é demais. Foda, hein? Aqui tem mais. Boa noite, estou teclando do celular. Opa, maravilhoso. Obrigado, Toninho. Grande abraço, diria, aqui, minha inspiração ícone. Abraço também pro Frada. Frada, tá certo? Ó o Frada, muito bem. E pra todos com muita emoção, solta no ar. Pera aí. É o Toninho, da emoção solta no ar. Ah! Não faça isso. Até caiu o microfone. Gente, veja, ele foi fazer a emoção soltar no ar. Você não tem que... Eu desliguei o microfone para não parecer tanto aí pra vocês. Exatamente. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? A gente dá atenção aqui pro pessoal do chat, exatamente pelo prestígio. E também, se você tá vendo esse programa em qualquer dia que não seja hoje, você vai entender que você poderia ter participado. Francisco Xavier, valeu. Quem mais tem aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Já falamos do scratch, né, Akin? Já falamos, exatamente. A gente falou tudo aleatório, na realidade, né? Ô chefe, na plateia aqui... Vai pra 70, 80, 90, 2000... Na plateia, por favor. Na plateia, duas pessoas desprovidas de visão. Camila Harumi e Anderson Cleiton Mota, que foram alunos do Akin lá, né? É verdade, é verdade. Como é que foi o desafio da aula pra ceguetinha aí? Não tem diferença. Não existe diferença. Você precisa, na realidade, você precisa ter um... Moça o caminho. Porque eles acabam desenvolvendo... Desenvolvem muito mais... Às vezes até mais fácil do que uma pessoa que já tem a... Que já tem visão, né? Que não tem... Não tem essa dificuldade, entendeu? Na realidade, eles foram super bem, né? À toa que tocam, né? Entendeu? É só mostrar o caminho. É só pegar a varinha deles e colocar em cima do disco. É. E na época... Não riscaram, não riscaram. Ainda aprenderam nos toca-discos, né? Foi toca-discos, né? Porque não tinha outra parada lá. Não tinha, não tinha CDJ. Não tinha já, não, né? Não tinha. Não tinha CDJ. Tava lançando CDJ. Tava lançando? A Camila tava falando que tava lançando e o Maltinha também tá falando que tava lançando. É isso aí, né, Maltinha? Ah, na sua turma já tinha? Era 97, mas devia ser muito primário, né, meu? 97. 97. É verdade. Muito bem. Depois de você teve rude, também teve outro cegueta lá? É, ele deu aula pra ter sexo. A Camila foi a primeira. Surdo já deu aula lá? Louco também, não. Não, quase. Cego, surdo, perneta. Louco tem um monte. Louco. Louco tem um monte. Até hoje. Na minha concepção, eu sempre falo pros meninos aqui que você é o cara que mais deu aula para DJs no Brasil, para pessoas no Brasil. São 25 anos já. E o segundo é o DJ Will, que é o que acabou de comentar aqui. Eu acho que você tá na frente, porque só de Fields, quantos anos? Na Fields foram 13. 13 e depois na Rida. Que a Rida ainda continua. Continua há 12 anos. Já continua, exatamente. 11 anos. É muito foda. É gente pra cacete. É muita gente. Porra. Aliás, deve ter DJ pra caramba aqui que você formou. Marcos Durvalo. Aqui, o Mary Pop sem você não é o mesmo. Saudades mil. Boa noite. O Edson Ferreira, valeu, não sei o quê. Além do Campeonato Sul-Americano de DJ em Asunción, você participou de outros? Não, eu acabei participando de campeonatos regionais. Pus uma certa fase e eu falei, ah, não quero participar mais de campeonato. Michelle e Cássia. Boa noite aqui. Finalmente estou online aqui, te acompanhando. Enfim, isso tudo é muito especial pra mim. Parabéns. Quem mais aqui? E uma pergunta. A Kim sempre tocou com CDJs, com CDJs e CDs comuns. Agora migrou pro Serato. Você está gostando? Sem diferença de latência, vantagem, desvantagem? Na realidade, eu sempre toquei com vinil. A minha comodidade de tocar com CDJs, com CDJs, porque assim, você se habitua, entendeu? Já aconteceu de chegar na balada e o cara ali tentar... Porque assim, eu faço muita festa. Eu toco uma hora numa, uma hora e meia na outra e sai correndo. E às vezes, às vezes, no local não tem o Serato. Aí você tem que ficar montando, sabe, cara? E tem que ser na hora. Picho, às vezes você está conseguindo... E às vezes chega no lugar, toca disco e não tem agulha, tem agulha e não liga. Não, não, mas eu levo, eu levo, eu levo. Você leva os decks? Os toca-discos você leva lá? Não, não, os toca-discos, desculpa. Eu achei que você leva os discos. Ah, não, os toca-discos. Não, não, os toca-discos não levo, não levo. Aí, pela comodidade... Comodidade, não, mas aí depois eu falei assim, bicho, na realidade, bicho, eu estou cansado de carregar essas pastas, estou perdendo muito CD. Sério? Não, estou enchendo o saco. Aí eu peguei e falei, meu, porque na Reader sempre teve Serato. Eu só não levava para tocar, eu não gostava. Bom, mas então não tem diferença nenhuma de tocar? Não tem diferença, para mim não tem diferença, pode ser qualquer coisa, não ligo não. Não, e o foda, o foda é que quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, olha, eu sei tocar com CD. Mas eu não sei tocar com vinil. Aí a gente só fala, fodeu, né? Caralho, sabe dirigir Fusca, mas não sabe dirigir Escort. Que merda de diferença é? Mas o que eu acho foda é quando os DJs que sabem tocar de verdade, tocam qualquer coisa, velho. Porra, o cara vai tocar de qualquer jeito. Toca bem, toca mal, vai tocar mal de qualquer jeito. Quem mais aqui? Tem mais perguntas? Barará, barará. Tchaca, 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 vem bar e encerrou. Bom, legal aqui. Você viu que eu estou tocando música e não estou falando de ninguém, né? Mas tudo bem, exatamente isso. Não poderia perder um cara que admiro tanto. O grande mestre aqui é o Adriano Bacochina. Ó, Bacochina falou no meu. Bacochina. Desculpa aí, Tina. É, não, eu chamo de Bacochina, não é Bacochina mesmo. É, tá bom. André Máximo, pergunta pro Akin quem tem mais discos, ele ou o DJ Marcos Freitas? Lógico, eu acho que é o Marcão. O Marcão? Mas o Marcão é o da loja? Peraí, na loja ele tem, não sei se ele tem na casa dele, né? É, exatamente. Você tem bastante discos ainda? Tenho, tenho bastante. Tem bastante discos? Tem muito discos nacional, muita coisa que eu vou desfazer outras vezes. Tu pra cá, tem espaço pra caramba. Vamos pôr no museu aí do mês, hein? Vamos pôr no museu aí, tem muito pirata. Qual foi o primeiro clube que você tocou profissionalmente? Profissionalmente, profissionalmente, além desse que eu considero que eu tinha 17 anos, que é da Black Star, é o Lanterna, né? Lanterna. Então quem perguntou foi o Edson Ferreira. Mas que outros clubes você passou? Cara, eu toquei, fiz, cheguei a fazer um projeto junto com o Rogerinho na Broadway, uma época, então isso foi não muito tempo, né? Por conta do programa, foi umas quintas-feiras lá, foi pouco tempo. Agora, depois eu comecei a migrar pra todos os lugares. E Mary Pop, há seis anos que eu fiquei lá. Você ficou seis anos, né? Seis anos no Mary Pop, eu saí agora. E o lance também de... A partir do momento que o DJ Akin acabou aparecendo bastante, né? E já faz tempo, o lance de ser residente, às vezes, passa a não ser tão interessante, né? É que na realidade, na realidade, foi assim. Na década de 90, quando eu fazia a Jovem Pan, eu trabalhei na... Eu comecei a fazer, depois da Nova FM, que foi o meu primeiro programa, depois surgiram outras rádios e tal, aí surgiu a Jovem Pan na década de 90, a gente fazia o Turbomix, entendeu? Então, a Jovem Pan, cara, Brasil. Então, o que você faz? Vai tocar em todos os lugares. Sim. Então, eu gostava dessa coisa de você viajar, gosta até hoje, né? Hoje eu não tenho viajado tanto por conta da empresa. Mas aí, putz, viajava, viajava e tocava em vários lugares, né? E ganhava, ganhava-se bem, entendeu? Não que hoje o Band não ganha tão bem, ganha mal, né? Mas... Pra lá. Corta essa... Os caras acham que a gente ganha bem, né, cara? Não, na realidade... E eu nunca comprei o preço dos Estados Unidos porque, meu, a nossa vida é Brasil. Mas eu sei o preço de custo disso. Claro. Os caras colocam 80% de margem, brother. 80% aqui no Brasil, a gente coloca 35%, no máximo 40%, negócio que a gente é mercenário. É foda, porque as pessoas acabam por não valorizar. Eles não entendem a dificuldade de se ter um empreendimento dessa magnitude aqui no Brasil, né? Sim, sim. Mas, ó, 80% os caras colocam de margem. 80%, caralho! É caro! Significa que o cara paga mil e vende a 1.800. Aqui nós pagamos mil e vendemos a 1.400 pra pagar toda uma estrutura pra sobrar no máximo 3%. No máximo 3%. E quando chega aí, você não gosta da cor e devolve, se tiver que pagar o reverso, já acabou o lucro. É, mas as pessoas não entendem. É verdade. E aí, toda essa história, então, dessa coisa de viajar, de não querer casa noturna, foi justamente também... Porque eu achava que tava... Naquela época eu achava que era meio saturado, que era meio fechado. Então eu falei, ah, vou fazer uma história paralela, diferente, eu vou tocar em vários lugares, não vou ficar rotulado com um estilo de música. Cara, é assim, eu não queria ficar... Eu queria ser DJ completo, mas completo em que sentido? Não, ah, eu não quero ser do House, eu não quero ser do Flash House, eu não quero ser do Hip Hop, porque eu passei pelo Hip Hop, também tem até a música, porque eu vou tocar aí. É, não quero ser só DJ de eletrônica, eu quero ser um DJ. Quero o cara que faz festa, que alegra a pessoa... Baileiro. É, baileiro, eu sempre fui baileiro, é verdade. E eu acho que, eu acho que eu sempre achei... É, por causa dessa coisa de... Eu não queria ficar fechado no estilo de som, porque eu... Por conta dessa coisa... Você viu tanta coisa que eu já toquei? Ah, Queenie Gang, chique, daqui a pouco toca o Bolero, então... Quer dizer, eu queria trabalhar com a música em todos os seus segmentos, entendeu? E eu sei que tem público pra tudo, pra isso. Então todo mundo fala, não, eu tenho que tocar... Você toca, bicho, vira uma vírgula aí, já vira uma nova versão, novo estilo de música. Eu fico até confuso, né? Porque até o pessoal fala, pô, mas e esse estilo novo agora? Qual estilo novo que inventaram dessa vez, menino? É, você toca, bicho. Eu falei assim, ó, falou, eu vou buscar lá na internet, porque nem eu sei, cara. Muda uma vírgula de uma música eletrônica, de um... E os caras já denominam uma outra coisa, aí fala, o cara não manja nada. Entendeu? Eu falo, pô, bicho... Mas você falou o que você toca? Música? Música, música, música boa. Falei música boa, bicho? Vai, por favor. Deixa eu te falar a minha inspiração pro meu talkbox aqui, que é essa banda aqui, ó. Por favor. Galizinho aqui, ó. Chama-se Zapp and Rogers, né? A banda Zapp, né, do Murmousey Nelson. Produção do George Clinton, Bootsy Collins, né? Produção desse primeiro disco aí, que foi um marco no final da década de 70 pra 80. Porque o eletrofunk, né, que na realidade, como a gente denomina, é muito diferente do funk, do Earth and the Fire, dessas bandas que tem muita harmonia, instrumentos e tal. Já era eletrônico, né, cara? Já era extremamente eletrônico o som. E o cara, ele usava o bendito do talkbox, que eu queria saber o que que era isso. Aí eu falei, meu, como que esse cara faz essa voz, né? Entendeu? Como esse cara faz essa voz? Depois, quando eu vi um vídeo que o cara utilizava uma espécie de um cano na boca, eu falei, que raio de som que esse cara tira, esse Roger Trotman? E comecei a ficar aficionado por isso. E buscar saber, entre outros artistas, que utilizavam o mesmo talkbox, né? E ter Frampton, sabe? Caras que mexiam com o talkbox. Isso aí foi uma coisa grande atrativa na minha vida. Também foi um grande hit, né? E o cara se tornou precursor na funk music. E o que você usa é... É quase o mesmo do Roger, só que eu não consegui o teclado, que é de 85, né, cara? Ó, tem um telefone aí que quiser atender, assim, ó. Por... Não, não é o meu. Ah, é o meu? Espera só um minuto, estamos aqui, olha lá. Opa, beleza! Estamos no ar ao vivo aqui na Bantv, hein? Obrigado, hein? Até logo. É isso aí. Olha só que engraçado. Só você mesmo. Ele é uma figura, cara. Vamos lá. Anderson, acho que era pra você. Por favor, Bunny Cat, vem aqui pegar o... Te pegaram no cuculô. Por favor, Bunny Cat, vem aqui pegar o telefone. Vem aqui pegar o Bunny Cat aqui. Dá ali pra Bunny Cat, por favor. Isso aí, muito obrigado. Vamos lá. Muito bem. Olha, nós temos aqui o Giovanni Oliveira. Acho que você não ouviu o que o Joaquim já disse aqui. Pergunta pro Joaquim se na época das grandes equipes de Baritique Show, Black Mad, blá, 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 que foi um estouro. É por isso que tocou aqui. Por que tocou? Que foi um estouro nos anos 80 e 90, se ele chegou a fazer parte ou tentou alguma participação? Ele teve a dele, mas você participou dessas? Não. Não cheguei a participar. Só consegui chegar próximo quando eu tive o... Quando eu fazia parte do Posto Mendes do Lu, que era um grupo de hip hop. Entendeu? Que eu fui DJ do Rap em Rude, do Johnny. Que legal. É, da primeira formação. Olha só. É, nós fomos... E foi também uma grande fase, assim, foi muito importante pro meu crescimento. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo. Eu tocava hip hop, tocava de wave, entendeu? E isso foi gratificante, né? E te eleva, né? Você aprende muito com a história da música. A música, aprender muito, quem imaginaria que tocar em 1979, 80, Curtis Blow? Você iria tocar... Eu estaria fazendo set com o cara, tocando ao vivo, sendo convidado. Inclusive, a gente vai agradecer ao Jai, à BBC, pelo convite, né? De... O cara falou assim, ó, cara, ele falou, vamos lá no Holmes que eu preciso falar com você. Falei, beleza. Chegou lá, tinha um negócio, tinha um banner enorme, assim. Você tá vendo esse cara aqui? Você vai ser o DJ dele. Olha só. Foi assim, o convite? Foi assim. Eu, o quê? Você tá doido, eu vou desmaiar. Cara, eu chorava, tremia, não saio. Não conseguia falar com o cara direito, cara. Sabe quando eu consegui falar com o Curtis Blow, cara, direitinho? Faltando dois dias. Ele me entrevistou. Ele tem um programa, né? Uma espécie de um programa sobre hip hop ao redor do mundo. Ele me agradeceu porque tinha muito erro dentro do pendrive dele. Entendeu? E eu consegui dar uma consertada, né? Mas também, eu cheguei cedo, fui lá, arrumei. Fiz uma versão instrumental pra ele cantar no show. Dei um tapa. E o cara falou, você salvou o meu show. Isso foi super agradecido. Que da hora, velho. Olha isso. E eu vi isso no Curtis Blow. O cara que... O mais incrível foi na entrevista na loja do Jai. Que no final de toda a história, eu peguei o celular e mostrei uma música pra ele. Era o King Holiday, que é uma música que ele produziu em 84, 85 com o Grandmaster Mel e Mel. Então ele achava que a gente não conhecia. E eu cheguei fazendo rap pra ele. Tá brincando. Fiz o rap pra ele e aí cantei e coloquei o nome dele. Caralho! Ele olhou assim e ele... Putz, aí mostrei o vídeo pra ele. E nesse vídeo era um tributo a Martin Luther King. Vocês podem até acessar King Dream Chorus e Holiday Crew. Chama King Holiday o nome da música. E aí tem a Whitney Houston, menudo ainda com o Rick Martin na época. New Edition, Grandmaster Mel e Mel, Full Force, Lisa Lisa, o Queenie Gang lá, o JT Taylor, Stace Let's All. Não vou falar todos os artistas, eu vou ficar... Putz, aquilo é merda, mano. Eu tenho muita gente. E ele chegou pra mim e falou... Ele começou a cantar e a gente começou a cantar a música e tal. O olho dele encheu, o Darkly, thank you. Acabou. Virou amigo, mano. Aí fudeu a quem? Ah, virou amigo. Aí... Eu sou chorão, cara. Eu choro por qualquer... Pô, olha isso, cara. Olha isso. E quem não iria chorar, né? Mas, Akin, você sabe que, de certa forma, você é o Kurtisbrowl de muita gente também, né? Ah, é... É, tem isso também, né? Ah, tem muita gente que fala... Tem muita gente que me ama e tem muita gente que me odeia, né? Mas tudo bem. Cara, esse é o sentido. É, é verdade. Eu sou grato, assim. A vida foi muito justa comigo, sabe? Show de bola. Batendo prato sensacional hoje, mestre DJ Akin ao vivo aqui. Cantando rap. É, isso aí. É nóis e tal. Esse é o nosso primeiro disco gravado. Saiu na coletânea. Saiu no disco do Grão Mastenei, cara. O Grão Mastenei que foi o padrinho de toda essa história. Aí é o Rappin' Hood. Da hora, hein? É o Rappin' Hood. Isso é violência nunca mais. Isso é a primeira música do Possimente Zulu gravada num disco. E saiu, né? E você era o DJ? Eu era o DJ. Show de bola. Aí depois, passado o tempo, eu acabei saindo do grupo. Cada um foi pra um canto. O Rappin' Hood continua até hoje. Gravou hoje. Tá gravando com o Caetano, com o Gil, com o Gal, com todo mundo. Abriu o leque também, né? Que legal. Tá bem. Legal, legal. Muito bem. Aqui, fala uma coisa pra gente aí, por favor. Você citou lá no começo quando você queria conhecer o Iraí, foi lá na Firds, não rolou. E um dia que você acordou e falou, meu, tô trabalhando pra empresa do Iraí. Como é que foi o reconhecimento? Tipo, estou trabalhando com ele. Não, eu fiquei, putz, cara, na realidade eu não queria dar mancada. Eu queria fazer tudo certo, entendeu? Porque até então eu não conhecia o Iraí, não sabia como ele era, né? Entendeu? Tava com uma oportunidade boa e não podia dar brecha. Tinha que mostrar serviço. E tremia feito vara verde, né? Na sua cabeça se errasse já era. É, aquela coisa, cara, você tenta fazer de tudo. Eu nunca fui buscar saco, entendeu? Eu simplesmente fazia o meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa extremamente humilde, eu sou um cara de boa, sabe? Eu não ligo pra muita coisa, assim. Só que assim, se tratando de trabalho, eu acho que você tem que ter... Uma das coisas que eu acho que eu não tenho visto há muito tempo, as pessoas têm um comprometimento com o trabalho. Entendeu? Esse som que você está ouvindo foi a minha primeira música. É mesmo? Que da hora. Que ano é isso? Isso é 90 em alguma coisa. Caramba. É? É. E saiu pela Filtz, qualquer coisa assim? Saiu num CD de uma revista aí. Eu tenho, dance, beats, qualquer coisa. É, é, como chama? DJ... DJ World? DJ World. Ah, que legal. Saiu pela... toda sampleada, cara. Olha. Olha isso. Que da hora. Baixão aí, toda sampleada. Foi feito no rolo. Baixão aí de quem? Sample. Sample. Whatever. Bom, nós temos aqui perguntas sobre que tipo de música atual o Akin curte e ouve. Que música em dia se salva? Ah, eu gosto de R&B, hip hop, house, house vocal. Sabe, house vocal, né? Da hora. Sofu, eu gosto de drum and bass, só que aquele jazz, assim, aquela coisa mais, entendeu? Não tão agressivo? Não tão agressivo, depende, depende da situação, né? Eu gosto de música assim. É que você falou, né? Os estilos chegam a todo momento e tem as subdivisões dentro dos estilos, né? Dentro dos estilos, é. Cacete. Aí você vai ficando louco, você vai falar, pô, o que que é isso, né, cara? O que que tá rolando, né? Caramba. Vandes, pergunta para o Akin aqui qual é a música Black Music que é a prioritária dele. Qual é a música? É o DJ Senna mandando ver aqui. E aí? A prioridade no hip hop? É. Putz, cara. Novo? Ah, sei lá. Antigo. Antigo. R&M, C, Alco J, Magic Trickle ou Fly Guys, que eu quero comprar esse disco até hoje. Fly Guys. Ah, é? Quer comprar? É, os caras... Tocaram aqui não, ainda não tocaram. 300 pau esse disco, 300 pau. Acho que não. Acho que não. Tocaram sim. Tocaram sim. Tocou, tocou. Ou foi o Silvinho ou foi o Tubarão. Um dos dois tocou. Tocou. Entendeu? Da hora. Tubarão não acompanha e tava dando aula. Ah, isso aí é uma das minhas... Uma das minhas invenções. Chama The Hackers e saiu, tocou pra caramba, tanto quanto o Lacubanita. O Lacubanita? Isso aí saiu pelo... Saiu todo mundo... Você lembra da época que o DJ não assinava? Nome de produção? Ah, eu lembro de uma época que... É, o DJ, se você colocasse seu nome na produção, você tava ferrado, entendeu? Não vendia. Exato. E os caras, não, não pode vender o DJ, a gente quer vender a música. Aí eu tenho um monte de corinômio. Eu tenho The Hackers, MP4, tem Matthias Gray, Nika, que aqui é o contrário. Olha que legal. E tudo já saiu pela Build e saiu pela Fields também, né? E a minha música que mais tocou na época foi isso aqui, ó. Eu também sou... Por que que Doctor Sam? Porque eu sampleio tudo também, né? Isso foi uma homenagem, não foi? Que você falou que era sob o nome de um amigo seu. É, isso. Não tem uma parada aqui. Isso, eu vou contar essa história. Você tocou pra caramba isso, cara. Chama Spivak. Uma produção meio educalê, que é um DJ que tocava na Sogô. Eu nunca soube falar isso aí. Como é que é, repete? Spivak. Spivak, tá. Spivak. Spivak. E aí? Então, conta a história. Deixa eu te contar. Ele tava me falando como é que começou essa história da... Não é que foi uma homenagem. Eu queria gravar uma voz pra essa música que ela fosse... Que ela fosse grave, né? Uma voz de monstro. A música não tem nem baixo. E ela tocou pra caramba, meu filho. Obrigado, Rogerinha. Você foi um dos caras que acreditou. Rogerinho da Broda e acreditou nessa música. Aliás, o Rogerinho vai estar aqui no Batendo Prato. Agora o Rogerinho disse. É, o Rogerinho acreditou, essa música tocou. Tocou pra caramba. E aí, o que aconteceu? Na hora, quando o Luciano, que é o cara que fala, ele tem uma voz assim. Falei, é essa a voz. Se eu colocar um pitch, isso aí vai virar um monstro. Aí ele falou, você tá brincando. Aí eu falei, mas fala assim. I want everybody to feel what I feel. Não é isso. Eu falei, I want everybody to feel what I feel. Não saía. Cara, eu pego um copão de caipirinha dele na mão dele. Toma. Aí o cara tomou. É sério, o cara tomou. Olha aí, ó. Aí, ó. Aventa aí. Deixa eu ver se eu colocar no começo. I want everybody to feel what I feel. Arregaçou. Arregaçou. E você falando agora, agora que nós temos a legenda, né? Dá pra perceber, né? O cara tá bebaço, né? Tá meio muito louco. Entendeu? Mas foi muito engraçado. Ó, Camila, eu agora... Eu vou e volto, né, gente? Já que a gente tá tocando essa linha mais club, Deixa eu colocar uma das músicas que eu ouvi Que me deram... Foi a passagem pra ir pro House, né? Porque existiu uma... Eu ouvia muito funk, muito disco, muito black E um dia, tirando New Order, né? Que era uma outra linha também que eu já gostava Que eu já gostava aqui, 83, né? Que é o Blue Monday Quando foi aquela coisa do House, do House, House mesmo Eu ouvia Marshall Jefferson No Viewer Body Aí eu falei, meu, esse som é legal Parece disco, né? Pô, olha isso, ó Acústico, né, meu? Pô, esse som é legal Putz, olha que o cara começou a cantar E ele não tinha aquele vozeirão De... De... Cantor de... De ébano, entendeu? Tipo... Sabe? Que cara da House, music Ô, isso é legal pra caramba Cara, aí um dia eu fui no Matoco pra ver Puta que lá, né? Ah, os caras tocando, sabe? No, os caras dançando aí Ó, arrepia, cara Foda, né? Passa um filme, né, mano? Passa um filme É que... Você sabe o que é engraçado? Quando os caras ficam falando aqui de umas histórias Eu já tô lembrando de outras Eu fico viajando É, porque, assim, contar uma vida é muito complicado Mas existem situações muito engraçadas, cara E essa coisa de ver a galera dançando É que eu falo, ó, House music Eu falei, putz, isso é um garajaço, né? Underground pra caramba Ah, uma coisa, o underground, pra todo mundo sabe Não é porque é o estilo underground Era música que não tocava em rádio, né? Exatamente Música que só tocava em club, em porão, entendeu? Porão, sim, entendeu? Exatamente, exatamente E essa banda aqui também, tá? Que é uma das que eu tenho... Ó Né? Depeche Mode não tem jeito Eu até tenho que tocar toda noite Essa, Strange Love e Enjoy the Silence, né? Que são músicas que eu tenho paixão E você tem a sua versatilidade, a sua capacidade, a sua criatividade Faz com que você pegue essas acapelas e insere em qualquer lugar e fica foda Na realidade Isso é que é bacana Deixa eu só mostrar, já que você me falou disso aí Onde que você rouba essas acapelas aí pra gente saber? Cara Boa pergunta Ó Onde você rouba? Liga o airdrop aí pra gente ver onde que você... Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui Liga o airdrop aí pra gente saber onde tem essas acapelas aí e tal, né? Na realidade, hoje tá fácil de você achar o acapela E pra um cara que não procura? Ah, meu, aí vai ficar difícil, né? Aí se vira, né? Se vira, né? Aqui Ó, vou... Vou entregar o ouro aqui de um... Dessa música aqui Por favor Isso é um hit nas festas Todo mundo assim, né? Tipo, né? Isso aí? Hum Hum Você não mata... Você não conseguiu matar que piano é esse, né? Fall on Love Não Não, mas não, ele quer saber o piano É O piano é... É... Piano negro Piano de calda Piano... 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 Não matou? É o Funk for Jamaica do Tom Brown Jamaica funk, that's what it is É isso aí? Aqui, ó Jamaica funk, that's what it is É um funk E aí que eu acabei fazendo o mashup Ele canta perfeitamente no mesmo timbre e no mesmo tom da música Que legal Entendeu? Aqui, você tocou num assunto agora fantástico que a Camila citou ali de fundo É Você fez uma brincadeira com o Edward Maia e o Kaoma uma vez Foi Meu Como é que você... Claro Sei que o Disque Shock tem que meio que saber disso Mas, cara A tua facilidade com o timbre, com esse negócio Ah, canta no mesmo tom Meu, paga um pau Mas é... Fantástico, entendeu? Mas você que tem dois ouvidos bons pra caramba Você que é ruim, né? Aqui, ó Não, meu Mas o aqui é foda Desculpa a palavra Não, mas é lógico que ele sabe Meu Falou pra falar Hoje aqui, caralho Revolucionou aqui o programa hoje Tô aqui me segurando Tô aqui, ó Que não me aguento, porra Essa é a música Sabe quem falou aqui, ó Didi Ricardinho Cabral Manda um abraço pra esse mestre Aê, admira um pouco Ele falou aqui, ó Outro pra você, Ricardinho Funk foi de Jamaica Ele tinha falado Olha só, exatamente Porra Que é linda, né? Ó Esse é um remix, né? Na realidade Boa Jamaica Não tentem colocar o The Pest que eu já fiz, tá? Ah, é E meus cidadinhas marcadas Você lembra de alguma que você... Pô, tem um monte, né? Não, mas que você criou Que eu criei Que você criou E que nego... Cara, não dá pra saber Porque, por exemplo Isso não é virado Aquela pegada lá do... Não vai falar do Pomp the Body Com o bendito da ICMC Que todo mundo faz até hoje Ou a Sam 3 Com qualquer coisa A Sam 3 é foda Essa é foda Não, essa não tem jeito, né? Essa... Mas então, mas é... Fodeu Você já falou o que eu ia falar É, então Não, não, é que tem umas que são Só são marcadas Não, mas então Mas então Tem alguma que você lembra? Marcada a sua foda, né, amor? Cara, eu faço uma mixagem com O Santos Esmeralda e a... E a Gloria Gaynor Qual a Gloria Gaynor? Eu dou na... Não é nem... É uma mixagem mesmo, né? Não chega a ser pegada de porte Crianças façam isso em casa, né? Cara, é o I Survive mesmo Com o Dona Baby Misandestude Mas as duas... Harmonia perfeita Cai legal Parece que é uma coisa só Sabe? Ah, essa do The Past Mode Com o... Com o... O... Funk for Jamaica Isso foi uma... Falei, ah, vou... Porque como eu faço o meu programa na rádio Muito misturado Né? Por isso que eu falo junto e misturado, né? Porque eu coloco sempre... Né? Músicas Eu toco funk Misturo com house House com... Sei lá, com uma série de coisas E... Eu falei, poxa, essas duas combinam O timbre e o tom estão certinhos Vou colocar essas duas pra ver o que acontece E fiz na festa da véia É, aqui nós estamos aqui O nosso amigo, o Fernando Tá falando o seguinte Mas os programas de áudio Te dão o tom das músicas Isso facilita É, Fernando, mas dá pra perceber Que o cara aqui Nunca... Pô, nunca parei pra olhar Pra você ter noção Nem mixo nesses programas, bicho Meu set, eu faço set... Não, é que ele tá dizendo Acho que o próprio Serato O próprio Tractor Dá hoje Eu não ligo pra essa parada Aí eu acho que... Quem, quem... Não é que eu sou o The Best Entendeu? É que eu não ligo pra isso Eu prefiro mixar Dá pra perceber O prazer Na realidade O maior prazer O maior tesão Que eu sempre tive de tocar Era tocar Pra que eu vou precisar Da máquina pra ela tocar Pra mim Então não tem graça O Junior Side Tá falando Like Bunnies Fala pra ele Da festa da Brother Que foi o ano passado Que ele tocou E eu estive lá E tirei foto com ele Com o Marcos Freitas E tô... Ai, pronto Tá falado aqui, amigo Quantas pessoas tiram foto com ele Amigo, fodeu Tem gente pra caralho Mas é isso aí É... Vem, moço Essa... FM Foda, né? Malcolm McLaren É Devagar Isso era difícil Você ter um disco, né? O começo da música Olha o Jardim É... Ó Então vamos lá Então nós já chegamos Já na fase lá Lá na frente lá Pá, DJ, pá Começou a tocar Na realidade a nossa entrevista É uma bagunça, né? A gente tá indo Voltando Cara, tirando aqui o apresentador Tudo fica tranquilo Tudo fica churro de bola, né? Acontece que o dono Do empreendimento aqui Entendeu Tem um esquema com ele Então não tem jeito, né? Aí, vamos lá Mas você Quando que começou a usar O DJ Akin mesmo? DJ Akin foi Noventa... Então você já tava lá Filhos? Não, já Foi antes Foi antes Noventa e... Eu já tava com... Possivelmente já era DJ Akin Já no grupo de rap já era Akin? Já, já era Akin Então beleza Bom, então pronto Chegamos o DJ Akin Dia Akin já tá detonando Já deu aula Foi rádio, aula Rádios quais? Transamérica Foi Jovem Pan Jovem Pan Alguns programas eu fiz manchete Manchete Nova FM Record Foi o primeiro Foi o Flash Tracks O Flash Tracks Legal As 10 da noite Todo sábado Que era o do Iraí Que você teve a oportunidade É, aí depois Esse programa acabou ficando O Iraí não parou de fazer Eu comecei a continuar fazendo Olha que legal É Aí depois Jovem Pan Poo A rádio Poo Com o Guedes Na 95,3 Aí depois Putz, é tanta rádio, cara Em 97 Metropolitana Eu fiz Hoje fiz um programa Na Metropolitana Com o Leandro Rezende Nossa Chamado Babolândia Babolândia Só tocava Ítalo Só tocava Ítalo House Cara Só D.W.A ICMC Corona W Entendeu? Por isso chamava Meu Babolândia Eram 6 músicas Em 6 minutos Eu tinha que ditar tudo Fazia uma No MD Caramba Por isso que eu sou louco Na edição Hoje eu corto tanto Acho que eu fiquei tão retardado No MD Aquilo lá dava maior trampo Você fazer, cara Nossa Era, né? Aquilo era terrível E Aí depois Era terrível E perdeu Perdeu, né? E Depois É É Energia 97 Acho que foi energia Depois, né? Depois foi energia Bom, então nós já chegamos aqui No nosso Na pergunta do nosso amigo lá Sobre o seu quadro Que é o Dr. Sample Sim E aí Os dois caras perguntaram a mesma coisa Se você Tira isso De ouvido Ou se você Tem pesquisa É, isso é o Jamerocoa e Ó, o Léo Bailer Tá perguntando Bunnies Quando o Akin vai tocar No canal DJ? Pô, ele Os caras me cobram direto Eu tô ligado Galera Ó, eu já vi no Bunnies Agora, ó Você viu? Consegui chegar aqui Depois de cinco tentativas Ó, vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi fácil? Mas logo eu tô lá Logo eu tô lá Logo eu tô lá Tem uma galera Um abraço pra vocês Ó, tem uma pergunta aqui Enquanto eu tô procurando Aquela pergunta lá Tem uma pergunta bacana aqui Que sempre rola aqui Aham Qual foi o primeiro doze Importado Que você teve? Que eu tive Vamos pegar Eu separei aqui Não, mas você vai tirar? Ah, já tiro o Jamerocoa Depois eu conto essa história também Do Jamerocoa Se sobrar um tempinho Foi isso aqui 1985 Que você comprou? Aliás, na realidade É que eu comprei Que eu realmente comprei O primeiro O primeiro não tem O primeiro disco Eu acabei trocando por esse Que eu não gostei do primeiro Acabei trocando por esse Então esse que era o Gal Que tinha dinheiro pra comprar Jazz Jeff e Fresh Prince Entendeu? Que aí entra a história Do Jazz Jeff na minha vida Entendeu? Porque assim Até então Foi o primeiro DJ Que riscava demais Além do... Você viu ele? Você teve recentemente Foi? Lógico que eu fui chorando Puta, meu Eu não consegui nem Tirar foto com o cara E aí o que acontece Foi o primeiro DJ Depois do Grandmaster Flash Que eu comecei a cultuar De verdade Pô, esse cara em 85 O disco, o álbum É impecável Esse álbum Scratch De colagem Montagem Então pra mim Ele é uma grande referência Entendeu? Depois veio o Cash Money Nos campeonatos do DMC Só que até então Eu já achava Que ele era melhor Não melhor De performance Sim De estúdio De técnica Não sei, cara E eu vi ele em campeonato também Falei Pô, por que esse cara Também não participa De campeonato, né? Não será porque Porque eu acho que não era cara O cara, sei lá E também, às vezes o cara é foda E se o cara participa e não ganha Também não dá Não queima Dá uma queimada Era o que eu achava do Iraí antes É, sério Entendeu? O cara era foda Aparecia em todo lugar Mas não participava de campeonato Era o que eu achava Mas quem sabe É Ó, quem perguntou pra aqui Foi o Igor Ati Ele tinha me perguntado Do Dr. Sample É, como é feito esse processo Se é de ouvido Se... É, na realidade é assim Por exemplo Estamos ouvindo aqui Girls in nothing but trouble Do Jazz Jack Fresh Prince Tem o Dream of Genie Né? Que é super fácil Sim, olha aí Que é a trilha do filme Ou seja, eu vivi essa época Então fica mais fácil Pra eu poder te falar Dessa música Algumas coisas Eu tiro do Wikipedia Entendeu? Pouca coisa eu pego Do Who Sample Porque o Who Sample É um site que você Que tem Tem Who Sample É, então Que tem vários samples lá Quem, comida com quem Quantas vezes foi É, o cara tirou É E tem coisa que é regravado Entendeu? Uma série de coisas O Who Sample Eu acho Lá é a maior fonte Que dá pra você pegar Só que eu comecei antes Né, cara Comecei antes do Who Sample Ah, que legal É, eu comecei Uma brincadeira Dentro da NRG 97 Que na realidade Essa história do Do The Sample Gads acho que fazia Dentro da House Definition Olha Pelo que eu fiquei sabendo Eu não me recordo Mas acho que o Silvio Ribeiro Que me falou O Gads fazia isso Lá no House Definition Eu falei Não lembro Porque eu não ouvia Mas beleza Aí eu falei assim Poxa vida Eu falei pro Silvio Eu tocando a música do ABBA Gimme, Gimme, Gimme Em 2004 Aí ele falou assim Pô, essa música aí É a música da Madonna Que a Madonna agora Acabou de usar Uma música nova dela Tal Não sei o que Hang Up e tal Hang Up de 2005 2005 2005, é Então Aí ele pegou Falou assim Pô, por que você não Mostra a original E coloca a música Que foi utilizada Eu falei Tá bom Na semana seguinte Peguei a música E mostrei Só mostrei Aí eu falei Meu, que porcaria Que ficou isso Ficou xoxo Ficou xoxo demais Essa é o ABBA Essa é a Madonna Ficou terrível Falei, o que eu vou fazer Vou fazer a transformação Na próxima eu vim Sei lá Com Sei que o bagulho Deu uma reviravolta Naquela rádio Porque foi fazendo Passo a passo Foi explicando Passo a passo Sim E começou essa história Do Dr. Sample Entendeu Então existem coisas Que realmente tem que pesquisar Tem datas Não tem como você saber de tudo Um dia desses Eu tava ouvindo a Blue Cantrell Que é um dos Eu não sei se acho Que eu não tenho aqui Eu tava ouvindo Eu vou explicar Depois eu coloco Eu tava ouvindo a Blue Cantrell Tá gritando E fica me atrapalhando É, fica Para de cantar É Eu tava ouvindo a Blue Cantrell Que é o Heat It Up Style E tinha um metal Eu falei Isso é uma música antiga Da onde que é Eu não sei Não tinha lugar nenhum Tinha Ninguém sabia Da onde que era aquilo Aí eu falei Tá bom Vou descobrir Um dia eu descubro Um ano depois Eu tava em casa Ouvindo o disco Do Frank Sinatra O Hat Pack Que é o Frank Sinatra O Sam Davis Jr E o Dean Martin Que era um sede Que eu ouço Que eu gosto de Frank Sinatra Acredite se quiser Eu gosto pra caramba E tava ouvindo o disco Saudosista pra caramba E não tocou Bendito Sério? Da parte Eu gritava Caramba Caramba Ninguém entendeu nada Vão negão Você tá ficando louco Eu falei Não cara O Sample Que Sample Que que é isso? Que raios que é Sample Eu falei Deixa pra aula Depois eu vou montar E vocês vão ficar sabendo Outro também Outro também que vocês podem ver Tem na internet Que é da Mary Jane Girls Que aí entra Mary Jane Girls Mary J. Blige Depois vira Jennifer Lopes Não existe pesquisa O Horny não tinha pesquisa Que era o do Earth and the Fire Que são duas músicas que tiveram Que ser unidas do Earth and the Fire Pra formar o Horny Se não não dava Não tem pesquisa Então quer dizer Existem muitas coisas de ouvido E tem coisa que eu pesquiso Vou na biografia do artista Olho na contracapa do vinil Que é uma coisa que muita gente Hoje não desconhece Porque às vezes O encarte mesmo Às vezes tem o crédito Do compositor Aí você vai buscando Você tem que pesquisar Entendeu? Agora a montagem Meu filho Pode ter pesquisa que for Porque pra montar Aí é a mão né É a mão E qual o tempo que você demora Pra fazer uma parada dessa? Depende do Dr. Sample Você pega o Nauri by Nature Que tem sei lá 6, 7, 8 samples Aí você demora bastante Uma tarde às vezes Double Trouble O double Trouble foi foda Não, Double Trouble Demorou muito Pra arrumar os vídeos Ah, também tem essa Tem Pra fazer o vídeo Porque o pessoal pergunta Pô, você não tem Um Dr. Sample novo? Falo, gente Dá um tempo Porque tem que fazer o vídeo Pra produzir o vídeo demora Entendeu? Pra poder editar Tem que editar do jeito Que eu tô explicando Porque eu edito Eu monto o áudio Monto o vídeo Explico Entendeu? Ainda Tem que finalizar Tem que fazer o trabalho Com carinho pra vocês Porque senão Não vale a pena Não, e é do caralho Eu sou muito chatão Com os caras aqui Outro dia Foi esse, né, Anderson? Que eu mostrei, não foi? Do Double Trouble? Você não tava? Não Mostrei pro René Acho que não O René, o professor De Ableton Falou, mano O cara é louco, hein, velho Você é? Caramba E eu sou meio chatão Sou meticuloso com essas coisas Entendeu? Mas é muito bem feito Por isso que eu falo Meu, demora Dá um puta trampo Que legal, velho Uma grande revolução na música Eu acho que ali Aí foi onde mudou tudo, né, cara Muita coisa mudou Depois desse som Entendeu? Também acho Eu ia falar um bagulho Porque você que era mentira Você Falando de set de sexos Você faltou falando de quem lá? Que artista que tava tocando Que você ia falar? Jamiro Quai Jamiro Quai Isso O Jamiro Quai A história Minha vida com o Jamiro Quai Na realidade Não aconteceu absolutamente nada Eu sei que nós já íamos dar aqui um furo Eles nem sabem que eu existo Na realidade Minha vida com Você conhece, Jamiro Quai Eu conheço Ele não me conhece Minha vida com SD Jazz Na realidade Existe uma fase Que Muito engraçada Lembra das fitas Telegenics? De vídeo? De vídeo De vídeo clipe De vídeo clipe e tal Então toda Toda a última música Da Telegenics Tinha uma banda nova Sempre tinha uma banda nova Uma vez eu vi Pra New Heavis Puta Show de bola Outro dia Jamiro Quai When You Gonna Learn Outro dia Incognito Não é, mano? Isso é muito parecido E é Meu, demais o som desses caras Você vai pesquisar Um dia Um brother Que hoje é um grande DJ Ele chegou a fazer curso também Mas Hoje ele é Consagrado DJ Alexandre Taíra O Taíra chegou Falar que eu vou pra fora E me trouxe o disco Do Jamiro Quai Você tá brincando Do selo SD Jazz Não tinha nem sido lançado Ainda pela Columbia Pela Sony Caramba, que ele me entregou Cara Eu falei Mentira que você tá me dando Esse disco Cara Putz, que top A partir dali Eu comecei a pegar Uma paixão muito grande Aí foi depois De anos Anos após Me chamaram Pra participar Da produção Do Jazz Masters Que é o programa Que é todo editado Dentro da Rhythm hoje Esse programa é muito foda Assim Editado Os caras vão lá E só colocam a voz O programa é tudo desmontado Se eu for contar pra vocês Eu vou falar mentira Eu não conhecia Jazz Masters Não conhecia Até brinquei lá No Facebook Falei assim Porra Amigos que nem vocês Eu não preciso Seus filhos da Mandei mesmo pro inferno Porra Vocês ficam me mexendo De merda aqui Pra perguntar de sync Eu bloqueio tudo E não me indicam Um bagulho desse Por que vocês não perdem Ganham tempo Indicando coisas É que na realidade É um programa O Jazz Masters Na realidade é assim É um programa Todo Eles gravam a voz Entendeu E a gente faz Toda a plástica No programa Toda a montagem Vinheta, música Tudo Aí monta tudo lá Monta tudo E vai pra rádio Entendeu Toca na Alfa Você toca No próprio site deles Aquelas edições grandes Isso justamente Escuto sempre Muito bom Então tá aí E bom Aí a gente tá falando De rádio Faça a Transamérica Light também A Poo Web Rádio Que é amanhã Às 3 da tarde Por favor 3 horas de programa Muito flashback Então amanhã Pra você que tá vendo Qualquer dia é de sábado De sábado 3 da tarde Não, de sextas 3 da tarde Vamos lá Por partes então É É porque é muita rádio Quinta-feira Todas as quintas e domingos Energia 97 Energia na véia Um beijo pra todo mundo Da rádio Obrigado Porque é a rádio É do coração 14 anos junto com eles Que legal A Poo também Bicho de rádio do coração 9 anos O Webradio.com O Jazzmaster Uns 7 anos Já tem A Transamérica Já tem uns 5 A Transalite Eu não faço a Transamérica Em São Paulo São só sets que vão Pro programa do Serginho Sérgio Fialho Um beijo pro Serjão também Obrigado Serjão Que da hora Entendeu E aí a gente tá aí Fora as outras Web Rádio Balança Tem um monte de rádio que eu faço E fora a Read and Audio Produções Lá você faz o quê? Curso Curso de DJs Tem o curso O que mais? Nós temos o curso de edição em vídeo Lá monta Esporte comercial Também não Tem estúdio pra montar Esporte comercial Você começou a montar Esporte comercial Lá na Fields Que é engraçado Que eu comecei a fazer locução Na Fields Que na realidade Eu sou DJ que fala Entendeu? Agora Porque tem locutor que toca Então tem o DJ Então tem o DJ que fala Então o que acontece? A história começou Porque o Cesar Filho Isso que ele é tímido É tímido É Eu sou pra caramba Depois os caras vão me matar Porque o Cesar Filho Um dia ele entrou Ele gravou um spot De um disco Aí ele não assinou Mais um lançamento Fields Discos Aí veio Opa Porra meu Vai lá Grava você Você tem a voz grave Pô Iraia Não, não Não sai legal Aí eu gravei Ficou do caralho Aí comecei a gravar Aí um dia Todo mundo saiu Não tinha o que fazer Entrei no estúdio Naquelas coisinhas Que a gente tinha pronta Entrei no estúdio Acabou até a música aqui Entrei no estúdio Comecei Comecei a gravar Hey Hey Bla Bum Ah Fields Ah Senhoras e senhores Estamos aqui Até as seis da tarde Gravando 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 Acostumei Acostumou Só que eu não consigo falar no ar Eu gaguejo pra caramba Como eu já disse Sou tímido Vocês não acreditam Mas eu sou Não consigo olhar pra câmera Eu olho e passei e volto Entendeu Eu tenho um bug de câmera Entendeu Mas aí começou a rolar E eu gravo pra uma série de empresas Acho que tem aberturas Tem uma série de aberturas Pra caramba Mas duvido que a sua abertura Seja mais usada do que a do Brauna Dez Putz Nove Meu Prepare-se Puta que pariu Esse seria Cara isso aí Isso é mais ampliado Do que Cara já foi no interior Prepare-se Putz Olha o Brauna aqui E o hunting Então nem se fala Ó fala Tem uma pergunta aqui Rápida aqui Aliás tem pergunta pra cacete aqui Eu não vou fazer todas Porque o programa tá acabando Obrigado aí você que participou Mas vamos lá Tem uma pergunta aqui Como foi feita a parceria do Akin e o Hunt Eles faziam show de hip hop É isso mesmo? Não Na realidade Na realidade O Alex cara O Alex ele Ele era técnico do estúdio Porque minha fase de técnico Começou em 95 Apesar de estar ajudando Os caras no estúdio Desde basicamente Quando eu tinha entrado lá Mas em 95 Que o Hunt tinha saído Eu acabei Ficando no estúdio Porque ele Me deu as ferramentas Pra aprender a editar no computador Porque eu não aprendi a editar No computador de jeito nenhum É à toa que eu uso O mesmo software até hoje Só o Forge? Quem dera O Forge eu uso Tadwin Pô o Tadwin cara Você tá brincando? Eu edito tudo no Tadwin Você usa o Tadwin? Pô pra caramba É lógico Eu tô ligado Você tem que ver Eu sei É muito rápido Só que ele não faz nada Mas velho Que máquina você usa ele? Por que ele É a máquina Swervoss É verdade Não porque eu queria Ele trabalha com XP Não eu queria isso daqui Pra soltar as vinhetas O catalog Ah eu não tenho o catálogo Eu perdi o catálogo E o playlist Caralho meu E é o top aquele Eu vou ver se eu acho O catálogo é chão de bola Você não tem ação Você dá um passo O negócio sai É tipo um instant replay É instant replay Total E o Tadwin cabia no disquete Cabe no disquete Cabe Cabe Ele trabalha em dose Né cara Nossa Caralho Agora foi flashback É então Ó tem uma pergunta foda Aqui pra você cara Foda 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 Quantos samples tem no Bee Gees Do Bombo de Bass Ah cento e pouco Caralho O que foi que perguntou isso Que pergunta curiosa É o cara que viu O cara que perguntou É o cara que sabe Que eu tenho paura Dessa música Pra mostrar no ar Orlando Mador Sabe por que É Eu fui constatado Aliás com isso Orlando Um abração aí Orlando Foi constatado que tinha 101 112 samples Eu acho Mas eu Eu acho que tem menos Entendeu Porque eu te apresentei Isso na rádio Foi tão difícil De explicar O Mega Blast Ficou lindo Cara Mas o Bee Gees Cara Era só voz Entendeu É a mesma coisa De você mostrar O Fab Five Freddy Sabe o que é o Fab Five Freddy Mostra pra gente aí Deixa eu mostrar rapidinho Mostra aí Que o cara tá pitando aqui Que já acabou o programa Calma aí direção Pô lá meu Cacetada Tá dando audiência Tá dando audiência Tá dando audiência Aqui ó Tá sete pontos Vé Tamo ganhando Dos carrossel Lá Da onde Cúmplices de um resgate Cúmplices Tamo ganhando Dos cúmplices de um resgate Ó a música eu não tenho Mas é isso aqui ó Isso aqui é o E Pendinfo Pendinfo também tem bastante Pendinfo Pera aí Só um minutinho Aqui ó Só que é mais usado Que cueca suja Isso é uma música Chamada Change the beat Do Fab Five Freddy Que é o final da música Só que a versão É a versão feminina Se você comprar o 12 Não Vamos no YouTube Vamos lá Como que é Change the beat É Você pega a versão Da female version Se você pegar a versão Do cara Não tem Change the beat Feb Feb F-A-B Five De cinco Cinco mesmo Freddy Freddy É Feb Five Freddy Vamos ver Vamos ver só Isso é interessante Change the beat Mas tem que ser De quem que você falou Tem que ser da Mina Como é que eu vou saber Vamos lá Abrindo aqui Pera aí Põe no final Que ela é curtinha Ela tem três minutos Ah essa aqui Vamos lá Essa tem sete minutos Não Não é a outra Essa daí foi que o Irai Trouxe um monte de disco Acho que teve que voltar Porque não tinha Porque todo DJ Queria por causa dessa nota Ah por causa disso aí Essa nota só saiu depois No gabinete carregada E pra quem não entendeu O voltar Teve que devolver Porque não me deu É É mas é o final da música Aqui tá no começo Aí É Colocaram no começo Aí no vídeo Mas é o final da música Mas é o final da música Ah é E o Aquele E você sabe o que ele fala Aqui No final Não sei o que ele fala Não sabe Não Ah This stuff is really fresh This stuff is really fresh É uma voz sintetizada Que bacana É um apito Ó É Ah This stuff is really fresh Põe de trás pra frente Vou ver se tem alguma coisa Não Aí eu vou chamar O The Soul Seachers Vamos lá The Soul Seachers The Soul Seachers É Ó Eu mostrei aqui pra vocês Não Não mostrei Porque eu só toquei né Então você procura lá na internet É Change the beat Change the beat Five fresh É The Soul Seachers E o outro é quem O outro é quem The Soul Seachers The Soul Seachers É a banda do The Soul Seachers Soul Soul de alma É Soul Seachers Seachers Puta que pariu Olha o fodeu hein Fodeu C A Com C H Essa Soul Seachers Não Qual que? Não aqui apareceu Soul Catcher Não Soul Seachers Com S Seachers Vamos lá S E A C H E R Nossa 72 Vamos ver isso aqui Não Não né O que apareceu dos caras aí? O que apareceu? Chuck Brown The Soul Seachers Blá 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 Funk to the Fox Ashley's Root Clip O nome da música Ashley's Root Clip Nossa Que legal isso aqui Cara Se achar Ashley's Aqui 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 Vamos ver Doctor sempre ao vivo hoje hein Põe no meio Tá quase chegando Tá quase chegando Caralho Já tá aparecendo Já 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 Puta que legal velho Ó Olha aí Nossa Esse é o DJ Akin Batendo o prato O sucesso da Bantv É Precisa chamar um rapper Que eu não sei cantar Isso aí E aí Tá chegando Põe mais na frente aí Tá chegando Tá chegando Vamos lá Akin A música do Jazz P Get Loose Você sabia que a versão original É um black De igual a base O original O que você não disse Mas qual que é o original Aí é fácil Bota Aí ó Mas é isso aí mesmo Cara Mas vai vir livre Vai vir livre Não sei se você já passou Vai abaixo da sua frente Ele é grande o break Caralho que foda Vai Depois isso aí Olha que foda Aí Nossa senhora Vem cá Tito Um abraço negão Você é foda Caralho Caralho Valeu Estou impressionado Não Não é o É aquela Ah não Esse é Lynn Collins Não Não Peraí Acho que é essa aí É É As músicas que mais usaram Que que é essa aí Lynn Collins Já foi falado aqui Ah mas eu não tinha Sempre o Miller falou Põe aí o Bobby Bird O Bobby Bird O Bobby Bird Que é o que é usado Quanto é a flecha Não Não Olha quem que é Bobby Bird I know I know you got soul Ah você está falando Do Eric B Do pain in full Põe Eric B E racking Bobby Bird Quem que é O nome da música É Bob Bird Ah eu ia falar I know you got soul Mas pula Pula essa parte Põe Eric B Racking Eric B Que é o Põe aí I know you got soul I know you get soul Você vai descobrir Da onde saiu O Pump Up The Volume I Know You Got So Eric B He's rocking I Know You Got So I Know You Got So Vamos lá, vamos lá Atenção mais aqui Esse aqui é o Vivi Acorns Aqui é nós da fita Produções Limitadas Artísticas Produções Rap Como que é? Rhythm Rhythm Audioproduções Vamos lá Esse cara aqui então Cadê? É isso aí Esse é um dos rappers que eu mais É logo no começo It's been a long time It's been a long time I think that too Então, tem o sample do Bobby Bird aí Time is up Que foda Agora Caralho, velho Muito bem Fora as outras que já saíram daí É a mesma coisa que você ouvia Just Se Lembrar O Love Is Gonna Get You Que saiu o Snap The Power Qual que é o seu Doctor Sample preferido? Preferido? Pro direto Acho que o O melhor Da sua Não É igual o filho, né? Todos são Todos são Todos são Mas fala um aí O que você mais O que deu mais trabalho O que mais trabalho, cara Acho que foi Mas vamos finalizar com ele Ah, o que deu mais trabalho O Alternate, né? O Alternate? Eu não sei Eu não vi todos Vou ser sincero em dizer pra você Mas vou deixar as outras páginas abertas aqui Porque elas são importantes Eu conheci Você viu que a pessoa que não sabe Que não vai atrás de muita coisa Pode ter Esse programa Precisa ter outras linguagens aqui Então nós vamos O Doctor Sample De quem que é? O Alternate, certo? Doctor Sample Alternate Tive que inventar uma vinheta Pra as pessoas saberem falar rhythm Que é difícil A gente montou a empresa Mas não imaginaria, né? E você tem uma vinheta Que fala rhythm De todas as coisas Porque rhythm É uma palavra comum Nas músicas Aí você vai cortando, né? Então ficou fácil Pras pessoas identificarem Ah, vou na rhythm Pelo menos fala Que vai na rhythm Ou vou na Rita Entendeu? É um monte de coisa, cara E é muito engraçado Mas foi funcional Essa coisa da vinheta Hoje também Se você me permite A gente também tem Eu tenho um projeto Que eu e o Frada Que tá aqui do lado A gente realizou Que é o projeto acústica A gente tá fazendo Alguns eventos Já foi do ABC Tivemos na Vila Madalena Agora vamos pra Lume Em Osasco Dia 25 de setembro Estreando uma super festa lá Graças a Deus Tá super bem Super positivo As primeiras super intimistas Mas com qualidade Você não queria te cobrar no ar Sim Mas começou uma pessoa Cara a cara Que não gosta de deixar aqui Palavras aqui Eu gosto de cobrar mesmo Você está devendo Mais um set aqui pra gente Por favor E quando você veio aqui Não tinha operador de câmera Não tinha uma imagem muito boa Cara, mas tá top Era Não tinha diretor de TV Não tinha diretor de TV Era E ainda não tinha o Anderson Era a pessoa Que não sabia fazer E você veio aqui no Banra School Eu já tava aqui Eu já tava mais um no programa Mas então você tá devendo aí Por favor Chegue mais Não, você tem Ó, estamos falando aqui Que o mais trabalhoso Foi o Witch Doctor Será? Witch Doctor? É É mais fácil Foi mais fácil? Ah, o Witch Doctor Só tem a voz da Loleta Holloway Então acho que ele deu risada aqui Por isso Galera, muitíssimo obrigado Pela sua audiência Pô, acabou Não falei nada, pô Vamos nem tocar as músicas Tinha mais duzentas aqui Dá pra tocar Eu não consegui fazer aqui A pergunta de todo mundo Me desculpa Nós temos o vídeo aí, produção O vídeo daí Tá aí? O vídeo do Então nós vamos finalizar Com o vídeo do alternante E você confere Tenho certeza que todos Que aqui estão Conhecem o mestre aqui E aquele que não conhece É uma enorme satisfação Apresentar Essa pessoa Que é muito foda De verdade Que esteve Com os melhores profissionais Né Juntos, né Com o Irai Campos Com o Kurtz Bró E com o caralho Mas ele não sabe Que a molecada Que tá com ele E paga um pau pra ele Lógico que eu sei, cara É Não, eu sei que Você se torna uma referência Isso é muito gratificante Então isso é uma Não existe É Não tem É impagável, gente Você Hoje fazer um trabalho Dedicado E você ver que Tem um resultado Positivo, entendeu? Você vê tanta gente É Hoje se inspirando Fazendo um Basicamente a mesma coisa Talvez até melhor Porque Hoje a gente tem recursos Antigamente a gente não tinha recurso nenhum Pra criar Hoje você tem Equipamento Tem uma série de coisas E muita criatividade Eu tenho visto muita gente com criatividade Eu tô muito feliz Pelos alunos Pelas coisas que tem me acontecido Pelas festas Aliás, você tem aluno Bom pra caralho Tocando em todo lugar Tem aluno fora do Brasil Tem cara Em rádio Na energia Não vai ter uns dois, três lá Entendeu? E assim Você não tem nenhum aluno preso? Não, cara Pô, seria legal Não, não Não tem Não, não tem Não, mas eu sou DJ Eu sou DJ, aprendi com a quem? Sou malandro Na realidade, assim Eu só tenho a agradecer É por tudo Pelo que a música me deu E pelas oportunidades que eu tive Claro que Aquilo que a gente falou Aluno, gente Não é porque o cara fez o curso comigo Que ele é o melhor Não é isso É verdade É que o cara É o aluno Foi lá Se dedicou Correu atrás Ralou Entendeu? E por favor Cobrem Cobrem pra tocar Sabe? Cobra Cobrem honestamente Porque isso aqui não é brinquedo não Se o cara Você compra um patiça de jota Uma controladora Que você paga caro pra caramba O cara chega na cabine Louco, bêbado Com a garrafa de cerveja na mão E vira Como já havia acontecer Você tá ferrado Então cobre Cobre Não, cobre o justo Entendeu? Sabe? Se valorize Sabe? Porque o mercado tá muito desvalorizado Eu tô vendo muita gente fazendo coisa errada E eu não concordo com certas coisas Então você tem que se valorizar mesmo Sabe? Tem que honrar a camisa Porque DJ, cara Não é só ir lá tocar música Não é só baixar as músicas As top mais da rádio Não é isso É um estilo de vida Tem que ter paixão Tem que correr atrás Tem que suar E ó Foco no público Deixa um pouquinho o computador de lado Porque é pista Todo mundo toca com o Serato na cara Esquece do público Dane-se Entendeu? Põe o pendrive Levanta o dedo E we are the world We are the children Não, meu Bicho Vamos tocar a galera Sorriso Conversa Comunica Não seja metido Entendeu? Não precisa Entendeu? São as pessoas que vão lá pra te ver Pra te abraçar Pra tirar foto Seja carismático Faz a diferença Entendeu? Tá certo? Esse é o recado Muito obrigado Dois agradecimentos para o senhor Primeira pessoa que me levou pra tocar numa rádio um dia A grande rádio Que é a energia Que é a rádio da música eletrônica Fota a Camila E aí o seguinte Você foi o cara que colocou a Camila ali no caminho da música eletrônica E aí foi por conta de ter descoberto que ela tinha feito um curso com você Que eu falei Eu quis encontrar essa mulher Ó Entendeu, né? Entendeu aí? Santo casamenteiro Santo casamenteiro É, entendeu? Cabelinho branco eu já tenho aqui Exatamente Mas assim Valeu Nada é por acaso, gente Tudo tem um motivo nessa vida aí Eu acho que Se você teve aquela oportunidade Foi porque assim Tem muita gente que Eu sei lá Eu não quero ficar falando das pessoas Eu falo de mim, entendeu? Eu falo que Aquilo que eu vejo Que eu penso Que eu sinto Eu acho que tem condições de fazer isso E muito mais Não existe diferença Não importa se você Tá com o braço quebrado Só não precisa Só não pode, né? Não ter as músicas Tem que ter as músicas Entendeu? Não difere Que parte do seu corpo que não funciona Desde que você consiga executar Executar essa ação Tem paixão Tem força de vontade Você consegue, cara Eu cheguei O Band Trabalhava na feira Eu Office boy Entendeu? Na realidade Fui menos que isso Fui menos que boy Deixa eu trabalhar Deixa eu contar essa parte rapidinho A gente vai até as 11 Quando eu trabalhei no supermercado de pacoteiro, cara Aí o cara Meu Faltava Eu não queria trabalhar Foi a última de IBGE Que o produção ali Manda se fuder ali, tá? Ensina o som aqui no meu ponto Na minha orelha aqui Acabou, pô Fala pra caramba, né? Tocar que eu nunca Ó, 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 ó Tirei aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uou Pra fechar Que tempo bom que não volta nunca mais Seu Taíde, um beijo pra você, viu, meu? Já fazia história Empacotadora Ah, trabalhava de supermercado, cara Aí no supermercado Chegava lá O cara falava assim O cara me tratava que nem lixo, né? Olhar pra cara dele Falar, você quer saber? Mas não vou trabalhar amanhã Aí eu, tipo, não ia Porque eu tinha que acordar cedo Era preguiçoso pra acordar Trabalhava uma semana E faltava, sei lá Quatro dias na outra Entendeu? E depois ele falava Você quer saber? Vou embora Aí não fui mais E o mercado Livrei da minha casa Que é o pior É terrível, meu Não nasci pra isso Gente, obrigado Obrigado, viu, Bandos Obrigado mesmo Obrigado você, velho Ó, pedindo aqui pra você Fazer um set de Melody Miami Ou Freestyle Tem uma super galera Que vai adorar Lá no Ney Janavé, claro Legal Ah, aliás Aliás Você pode depois acessar DJBAM.com.br Barra TV Que o chat está lá Nós não apagamos as perguntinhas Está tudo lá Você fala diretamente Com o seu público Que te ama Que te idolatra Como eu Obrigado, meu Obrigado mesmo Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado aos seus amigos DJs Obrigado a todos vocês As rádios Obrigado aos meus alunos Obrigado a todo mundo Eu vou aproveitar o canal Pra poder agradecer Eu gosto de agradecer A todas as pessoas Obrigado mesmo É isso que tem que ser sempre Eu fico muito feliz Palmas aqui para a DJ Todo mundo, valeu Obrigado, obrigado Valeu produção Obrigado a todos vocês Valeu Rio Grande do Norte TV Mix Brasil Solon Silvestre Nosso amigo DJ Lobo Mal Anderson Farias Boa noite Boa noite Valeu Valeu Rodrigo Ramalho Diretamente da produção Sua esposa que está ali Enchendo o saco Apertando a mão dele E todo mundo O melhor mulher que está ali Na sala também Me ligando Vamos lá Estou perdendo a novela Zueira Obrigado pessoal Fica aí com mais um Aliás Um dos Dr. Sample By DJ Akin Read on Dr. Sample By DJ Akin Bem vindo Esta é mais uma edição Do quadro Dr. Sample By DJ Akin E hoje você conhecerá As músicas que contribuíram Para o sucesso De Alternate Frequency A primeira é J.R. Funk And The Love Machine Feel Good Party Time De 1981 Desta música foi extraída A frase Clap Your Hands Agora você ouve o tema De Car 54 Where Are You De 1961 De onde foi extraída A frase Keep this frequency clear Irei separar esta frase Keep this frequency clear Editarei mais um trecho dela Frequency Deixarei mais lento Frequency Colocarei um pouco de eco Frequency 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 Agora a frase Jump to it Extraída da música De Aretha Franklin De 1982 Separarei os locais Deixarei mais rápido Bomb The Bass 1988 Beat This Esta batida Também foi utilizada Em Frequency De Alternate Só que um pouco mais rápida Irei acelerá-la T99 Anastasia De 1991 Irei separar este teclado Agora farei uma nova edição De 1974 Do álbum Machine Gun Commodores The Assembly Line Esta parte Que foi utilizada Em Frequency Vamos acelerá-la Farei a transformação The Commodores Bomb The Bass A Rita Franklin O tema de Car 54 Where Are You J.R. Funk E T99 Obtivemos Frequency De Alternate Está surpreso E não para por aí Vamos reutilizar A Rita Franklin Repetirei algumas vezes Esta parte E irei acelerá-la Agora os vocais De Michael Marshall Para o projeto De Tom 9 Your Body De 2005 Aguarde mais uma nova edição Do quadro Dr. Sample By DJ Akin Da Rhythm Audio Produções Até lá Dr. Sample By DJ Akin Rhythm Re gangster Música L Ohio Akin Do quadro Akin A煩 Akin Akin B Akin 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 Akin